Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, eu sou o James Sam McCartney, estou aqui essa noite com o Patrick McCartney e o Fábio Lima McCartney, da família McCartney. Salve meninos, como é que vocês estão? Melhor agora, na melhor parte da semana. Melhor parte da semana, né? Segunda-feira é um grande dia, não é não, Fábio? Nossa, desde que a gente começou a fazer as lives aqui, Salve, em vez de ser aquele dia, poxa, segunda-feira, cara, que legal, segunda-feira, né? A vibe agora é outra, né? É, eu tenho essa sensação também, que bom, né? Poder falar de uma banda que a gente gosta, tá falando de música, assim, né? É muito bacana, principalmente que fica uma galera aqui que nos acompanha, né? E sempre colabora, comenta, nos corrige ou acrescenta alguma coisa, isso é genial. E hoje a gente vai falar, pra mim, na minha opinião, não sei se vocês concordam, da primeira obra-prima dos Beatles, Hubbard Soul, Alma de Borracha. Aí, ó. Fábio, como não poderia deixar de ser, deixa eu botar você grande aqui, Fábio, mostrar o álbum. Aí, ó. No destaque. Esse aqui é a versão que eu falo que é o meu velho de guerra, que eu comprei em 89 e 90. A capa, eu acho, só uma curiosidade, que eu acho que a capa brasileira, ela é até mais emborrachada, pra fazer um trocadilho aí com o nome do disco, né? Não sei, parece que a foto, ela tá meio que parece que eles são bonecos de cera aqui, sabe? Entendi, entendi. Tá mais distorcida, enfim. E isso aqui já é uma distorção desde os anos 60, que a Odeon fez no Brasil, e mesmo nas edições seguintes, anos 70, 80, eles não corrigiram, não. Até o áudio. O áudio é igual. Mas a distorção que você fala da foto? É, não, eu falo porque a tonalidade, a foto, a tonalidade ruim. Ah, porque a foto distorcida foi o pedido deles, né? Sim, sim. Então vamos lá. Já pra mostrar a diferença, olha aqui, da capa inglesa, né? É. Tá com reflexo porque ainda tá lacrado, tá, gente? Eu não tive coragem de deslacrar, ainda não. Olha aí, ô Patrick, o Fábio sambando na nossa cara. Não, mas é pra mostrar mesmo, né? Você vê que a qualidade da foto, né? Do inglês é melhor. Esse aqui, ó, vou até... Esse aqui é o mono. Sim. Então, assim, a qualidade da foto é melhor. E já pra colocar que a edição nacional no Brasil já veio com a mesma sequência das músicas, o mesmo repertório do original inglês. Pela primeira vez padronizou, né? A discografia brasileira com... Aqui no Brasil, né? A Capitol, a Capitol, a Capitol, a Capitol, ela respeitou a capa, né? O lançamento e tudo, mas as músicas... Não, é. Tem um pouco, o tom tá diferente, mas eu tô falando, é a mesma capa, o mesmo nome, né? A primeira vez que eles lançam a mesma capa, o mesmo nome do álbum que saiu na Inglaterra. A tonalidade é um pouco mais clara, né? A foto aqui, ela parece mais com a tonalidade original da foto original, né? Porque você percebe que tem um contraste maior na foto inglesa, uma tonalidade mais agista. Aqui parece mais próximo da foto original. O Robert Soa Logo também tá com outra cor, um verde, tipo um verde músico, assim, também, né? Pelo menos não tiveram o título, né? O artista que foi convidado pra fazer essa arte da logo ali, ele tentou imitar uma folha de seringueira, né? E isso proporcionou, depois, as outras pessoas copiarem, se tornou um símbolo daquela coisa flower power, lisérgica e tal, né? Foi uma fonte que depois foi muito copiada, né? Com certeza. E é assim, e é o que a gente vai ter de diferença logo de cara, antes da gente entrar na música a música, né? Sim, sim. No repertório americano, que, assim, ele vai ter quatro músicas de diferença. Assim, tá, quatro músicas de diferença, mas apenas duas músicas a menos do que o disco inglês. O disco inglês tem 14, o americano tem 12. Mas eles tiraram quatro e acrescentaram duas. Exatamente. E essas duas foram justamente as duas primeiras do lado A. Em vez de começar com Drive My Car, ele começa com I've Just Seen A Face, uma sobra do disco Help Inglês. E a primeira do lado B, em vez de What Goes On, é It's Only Love, que também é mais uma sobra do lado B do Help Inglês. Porém, assim, eu acho que esse disco é uma das poucas ocasiões em que o resultado final também ficou bom. Sim. Apesar dessas mutilações, vamos dizer assim, né? Não tem Drive My Car, não tem Nowhere Man, não tem What Goes On e não tem Infinite de Samoa. Porém, essas adições mais acústicas até, deu um tom bem mais folk. É isso que eu ia falar. O álbum tá bem mais folk. E outra curiosidade, eu vou deixar o Patrick falar, tá, Patrick? Não fica trecho, não. Prometo. Pode ir, tô só aprendendo. É, uma coisa que vale ressaltar, embora ele tenha vendido na Inglaterra 500 mil cópias antecipadas, nos Estados Unidos esse álbum folk, né, meio mexido pelos americanos, vendeu mais de 5 milhões de unidades até o início do mês seguinte, de janeiro. Ou seja, então foi esse álbum que influenciou mais pessoas, né, que foi o mais relevante na época ali do lançamento pra mais pessoas. E antes que alguém pergunte, foi essa versão da Capital que influenciou o Brian Wilson a compor. Não digo que influenciou, né, mas estimulou, alguma coisa assim, mexeu com os brilhos dele, com o ego dele, falou, não, preciso fazer uma coisa genial também com esse álbum. É, essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu também compartilho da sua opinião, também tenho a mesma opinião, porque não tem sentido... O Brian Wilson tem ido atrás da versão... Primeiro que, assim, a Capital era a mesma gravadora dos Beat Boys. E a Capital, ela fica em Los Angeles. Sim. E os Beat Boys são de lá de Los Angeles, então é muito provável que realmente que essa tenha sido a versão que ele ouviu. E esse sentido de unidade, na verdade, porque o Pet Sounds, que foi o disco que foi influenciado, sonoramente ele não tem nada a ver. Não, não. Foi tipo um estímulo, né? Aquela coisa que acontecia dentro da banda, Lennon e McCartney. Um estimulava o outro a criar cada vez mais e melhor. Foi o que aconteceu com o Brian Wilson. Ele ouviu o Roberto e falou, caraca, eu preciso fazer uma coisa tão boa, tão consistente com esse álbum. É, ele é o conceito dele, né? Então, embora o conceito de álbum ainda engatinhava no mundo pop, a gente pode, forçando um pouquinho a barra, dizer que é o primeiro álbum conceitual dos Beatles e tal. Patrick, eu quero muito ouvir a sua opinião sobre esse álbum. Diga lá, meu querido. Então, eu falei na live passada que era meu álbum favorito, mas assim, todos os Beatles são meus favoritos. Só que esse é o que eu ouço mais. Eu acho, não tem nenhuma música que eu descarte, que eu falo que a música é fraca, eu gosto de todas. E o álbum, ele tem algumas coisas interessantes, que é o álbum que começa a dar uma tretinha entre John e Paul. O John reclamando do domínio do Paul no estúdio, que, claro, mais pra frente ia ficar mais ainda. A discussão dos dois, pra ver quem ia ser lá do ar no single, Drive My Car ou We Can Work It Out. Acabou que o Paul... Eu falei o quê? Drive My Car. Não, Day Trip, desculpa. E como é? E o Day Trip? E o que eu falei? Ah, piada do Charles. Não foi dessa vez que saiu Dois Lados A? Não, não foi dessa vez ainda. Sim, sim. E acabou que o Paul ficou beneficiado, né? Porque ele é o vocalista principal nas duas canções. Apesar de ter o 3PC do John, o vocal principal é do Paul. E é um álbum que tem uma coisa que eu gosto muito, que é o baixo Hickenbacker. Assim, eu até converso com o Fábio muito sobre isso. Eu gosto do jeito que o Hoffner é, da aparência do Hoffner, mas com o som do Hickenbacker. Seria perfeito. A aparência do Hoffner e o som do Hickenbacker. Que é um som totalmente diferente do Hoffner, né? Um som mais pesado. A gente vê muito isso no Sgt. Peppers e nos Wings. O Paul fazendo isso nos Wings. Mas é um baixo que eu gosto. Então o baixo, pra mim, é o melhor som que o Paul McCartney já fez com o baixo. Apesar do baixo icônico ser o Hoffner, né? Mas o baixo que eu gosto mais é o Hickenbacker. E eles incorporaram pela primeira vez o efeito fuzz, né? No contrabaixo ali. Inclusive... Deu uma sonoridade diferente. Inclusive falaram que na época eles estavam imitando o estilo dos Stones, né? De tocar no baixo. Principalmente em Satisfaction, que usa muito isso. Mas, enfim. É um álbum, pra mim, é um álbum perfeito. A gente tem seis composições do John e cinco do Paul. E duas do George. Então, assim, mescla bem. E, pra mim, é o álbum que eu mais ouço. Então, é muito bom falar dele. É. E vocês consideram também, que nem eu falei, eu falei, né? Vocês não falaram se concordam ou discordam. É... A primeira obra-prima dos Beatles? Eu discordo. Pra mim, a primeira obra-prima dos Beatles é o Please, Please. A gente não dá pra falar que o Rubber Soul é a primeira obra-prima dos Beatles, tendo no álbum anterior Yesterday e Help. Então, eu discordo. É um álbum mais coeso com a gente tem Michelle, tem My Life, né? Então, mas... Muito disso que você acabou de falar. É um álbum mais coeso. Antes, os Beatles não tinham preocupação com o álbum, e sim com canções, com faixas. Essa, dessa vez, eu acho que é a primeira vez que eles se preocuparam com a questão do álbum. Minha opinião. Minha opinião. Nada mais do que isso. É. Mas, assim, você falou uma coisa, e é interessante a gente falar do sucesso que ele foi, né? Comercialmente. Ele vendeu milhares de discos antes de ser lançado, né? E ele ficou 13 semanas em primeiro lugar. E, pasmem, 42 semanas no top 10 da Billboard. Então, por 42 semanas, ele tava entre os 10 mais vendidos. Tipo assim, o pessoal não se cansava dele nunca. Uma curiosidade também é que a gravadora tava vendo que Rumo tava tomando o disco e tudo, e pressionaram pra eles lançarem os singles, né? O single. Que você citou ali, Day Tripper e We Can Work. Que foi lançado no mesmo dia, ou na mesma época, assim. Foi no mesmo dia, né? E vale ressaltar que, pela primeira vez, eles venderam a mesma coisa. O single e o álbum. Ou seja, as pessoas estavam começando a ganhar mais dinheiro. Não. As pessoas estavam começando a ver essa coisa do álbum mesmo, né? Com os Beatles, assim. Faziam questão de ter. Porque adolescente, agorizada. Imagina. A gente ali, com seus 15, 16 anos, ganhando mesada do pai, era o single que a gente compraria. Né? Não tem jeito. E pela primeira vez acontece isso. Porra, e duas canções sensacionais, né? Imagina se tivesse no álbum também, né? Que, porra, são dois petardos ali. São duas músicas que eu também adoro. E, ó Sal, esse álbum também, ele é marcado, como eu falei no começo da minha fala aqui, por brigas entre John, pelo começo das brigas entre John e Paul, e por uma aproximação muito forte da amizade entre John e George. Eles estavam, nessa época, talvez o John estava até mais próximo do George do que propriamente do Paul. O Paul estava meio que passando com problemas com o seu namoro, né? Que a gente vai ver aqui no disco, lá quando a gente fala faixa por faixa, que as músicas do Paul parece que eram só disso. E o John e o George estavam bem estreitos na amizade dos dois. Então, é um álbum passado por isso também. Estavam mais próximos, né? Na época, o empresário dos Stones, o Andrew Logan, vocês me dão desconto das pronúncias do inglês aqui, que eu não sei. Andrew Logan, que tinha trabalhado com o Ryan Epson, né? E empresariava os Stones. Na época do lançamento do Rubber Soul, ele falou que esse álbum mudou... Como é que ele falou? Mudou o mundo... Mudou o mundo musical de onde vivíamos para o mundo musical onde vivemos. Uma coisa assim. Porra, dito pelo empresário dos Stones, vale ressaltar, né? E se eu não me engano, as duas canções tiraram o Satisfaction do primeiro lugar, se eu não me engano. Pode ser, pode ser. O Flávio... O Flávio... Eu estava lendo o Flávio aqui. Já é a segunda vez que eu faço isso em live. Eu leio o nome do Flávio aqui e chamo o Flávio de Flávio. O Flávio não falou. Você acha que está mais concordando com o Patrick, de que não é a primeira obra-prima? Ou você acha que esse álbum tem um quê a mais em relação aos anteriores? Não, sem dúvida. É o divisor de águas. É. Primeiro o álbum que realmente é o conceito de álbum. Tanto que até, apesar dessas mudanças que a gravadora fez nos Estados Unidos, que a Capitol fez, respeitou a arte, respeitou a capa, respeitou o título, né? E mesmo o conceito ficou um pouco mais folk, mas assim, a sequência das músicas não foi tão alterada. Tão bruscas, né? E assim, os Beatles estavam com uma moral, né? Tipo assim, eles já estavam dando a ordem no terreiro. Ó, vamos ensaiar só depois do almoço, acabavam os ensaios de madrugada e tal. Eles já tinham moral pra questionar o Martin de algum arranjo e tudo. E o Flávio pode ilustrar isso melhor. É, pela primeira vez também, um álbum rock, de pop, rock e tal, são utilizados de forma expressiva instrumentos que até então não eram do rock, né? Como o baixo, bateria e guitarra. Entrou aí a cita, o que mais? Me lembre. Enfim, entraram elementos assim que não faziam... Que não faziam... É, é, sabe? Que não faziam parte do conceito baixo bateria e guitarra, né? De uma banda de rock e tal, é isso que eu queria dizer, ele é ricamente permeado por instrumentações em prol da arte, né? Das faixas, da música e tal. Começou o lance das experimentações e tudo, de testar. É, é assim... A gente comentou na live passada sobre a influência do Dylan no som dos Beatles, em parte lírica, enfim, até de um amadurecimento das composições, assim como também teve a influência dos Beatles no Dylan em tornar o som dele mais elétrico, né? Mas eu acho que, assim, o Robert Soul, ele não vai ter, por exemplo, uma música como You've Got To Hide Your Love Away, que você ouve e fala assim, isso é Dylan. Mas você percebe que o amadurecimento, vamos dizer assim, do entendimento das músicas enquanto arte, isso se reflete nas letras, se reflete na qualidade das melodias, se reflete na... Acho que é na postura mesmo de tocar os instrumentos, assim, a gente ouve nitidamente o quão mais seguros eles estão, né? E como instrumentistas, inclusive. A gente percebe ali o amadurecimento de composição do Paul e do John, mesmo separadamente, assim, a gente vê na letra de uma música como In My Life, que é uma coisa, é uma poesia que ela independe da música, ela sobrevive independente da melodia. E a melodia também, a música do In My Life, sem a letra também já é uma outra prima, né? Não é à toa que a gente teve, em 98, no último disco feito pelo George Martin, uma versão de... que inclusive chama In My Life, o CD do George Martin, o Sean Connery declamando essa poesia. Em vez de cantar, ele declama a letra de In My Life. Eu vou fazer isso aqui hoje na live pra vocês, com a minha voz poderosa lá, Sean. Não, não vou fazer isso jamais. Eu acho que a gente podia encerrar a live com você. Todo mundo vai embora, né? Outro detalhe, o Patrick, que é o homem dos detalhes, das curiosidades, hoje eu fiz um monte de notação, Patrick. Desculpa. É a primeira vez que não traz o nome da banda na capa, né? Que silêncio sepulcral. É, eu vou pensar aqui. Não traz o nome da banda na capa, pela primeira vez, pela primeira vez. Verdade, legal. É, e assim, ó, Patrick pode falar também, quando eu falo assim, porque o Fábio é músico, né? Ele pode, de repente, agregar um pouco mais do que eu e Patrick nessa questão. Tem uma influência folk, total, de Dylan e tal, mas tem uma influência motal, uns tax, de soul. O próprio nome também é uma brincadeira com isso, né? E traz essa questão, dessa sonoridade. Vale lembrar, segura a Fábio aí pra comentar sobre isso que eu falei, é que eu tô a mil hoje. Vale lembrar também que eles entraram em estúdio dois meses após o Help ter chegado às lojas pra gravar esse álbum. A gente tá falando uma mudança gigantesca de sonoridade, de amadurecimento. Os caras entraram dois meses depois que o Help chegou às lojas pra gravar o Hubber Soul. E eu diria que Run For Your Life é a música que conversa melhor com o LP anterior do que com esse. É a única, assim... Não é à toa. Não? Porque foi a primeira a ser gravada. Ah, foi a primeira, eu não sabia disso. Foi a primeira a ser gravada. Então, vocês concordam comigo? Essa é, tipo assim, se tivesse lá no Help, eu acho que pela letra não, porque a letra é deplorável. Hoje o Lennon seria mais cancelado do que tá sendo de vez em quando, né? E o Elvis também, né? É, o Elvis também. Mas é, o Elvis por ter gravado, que o Elvis não compunha. Depois a gente, quando chegar lá na faixa, a gente fala... É a última. Sobre o que essa letra quer dizer. Então ela foi a primeira música a ser gravada, né? Foi dia 12 de outubro. Ah, então foi isso. Então fala aí, Fábio, Patrick, que vocês acham isso também, né? Tem a questão... Acham não, né? Tem a questão da influência, do soul. Nem tanto da motal. Acho que mais da stacks, assim, né? De... De instrumentação e... Enfim, falem. É o que a gente tinha falado em algumas lives anteriores, né, Ossal? Os Beatles são influenciados e qualificam ainda mais a influência que eles tiveram. Então, assim, se a gente pegar Drive My Car, é uma influência. Michelle é outra influência. In My Life é uma poesia pura. E a gente... Eu acho que vai ser a música que a gente mais vai falar hoje. Mas, assim, é chover no molhado, né? É como esses caras eram influenciados. E melhoravam o que eles gostavam. É. É impressionante. É impressionante. É impressionante. É impressionante. O harmônio, o instrumento que eu queria agora lembrei. O harmônio foi utilizado também, além da cita, o baixo com fuzz e tal. E no instrumental também deles, há uma mudança dos instrumentos. Mesmo os tradicionais, guitarra e baixo, como o Patrick colocou ali, aparece pela primeira vez o Rickenbacker. Não em todas, mas em algumas músicas. E muito uso da Fender. Por incrível que pareça, que não é um instrumento identificado com os Beatles. Mas aparece a guitarra Fender Stratocaster, que é aquele modelo que todo mundo conhece como Eric Clapton, né? E eles adquiriram, na verdade, a Fender em fevereiro de 1965. Algumas fontes apontam que aquele solo de Gone and Loose That Girl já poderia ser até com a Fender. Mas, assim, ele entra para valer mesmo aqui no Rubber Soul. A gente consegue identificar o som da Fender de forma bem mais nítida. Porque, por exemplo, nos discos anteriores, a gente sabe que o som da Gret é muito claro. Ele tem uma característica meio country, né? Eu ia fazer uma piada horrível agora. Eu não vou fazer a piada, mas você falou que a Gret, não sei o quê, o ritmo da Gret era Freelich Bulbo. Ah, tá, tá, é. Eu sei que é horrível, porque a piada é terrível. Não, então, mas... Por exemplo, para dar um exemplo bem óbvio, assim, o solo de Can By Me Love, né? Aquela característica que a gente ouve bastante no If The Beatles, enfim. E aí a gente vê na Stratocaster o solo de Nowhere Man. Aquela parte do Drive My Car, que... Ou então no The World... Isso aí é... A gente ouve aquilo fazer o próprio no Day Tripper, né? Pô, isso aí não é uma Epifone Cassino. Isso aí não parece ser uma Gret de jeito nenhum, né? Sim, sim. Então, isso mudou praticamente bastante o som deles, embora tenha bastante coisa de base de violão, né? Mas as guitarras já têm esse som mais estridente, né? Da Fender Stratocaster. Isso aí é verdade. Eu vou ilustrar com algumas outras curiosidades, algumas coisas que eu anotei aqui, mas vamos entrar então no álbum em si, né? O Paulo tá falando da versão espanhola. É verdade, cara. A versão espanhola é engraçada, porque a capa é igualzinho o inglês. Na contracapa vem a sequência, a ordem e tudo e tal. Mas aí você coloca o disco pra tocar, a primeira música que começa a tocar é no Ridgewood. E aí no selo vem misturada a ordem das músicas, vem o primeiro programa, depois algumas músicas do lado B, citada no lado A. É um cara, uma salada, velho. Mas é engraçado até. Se vocês puderem conferir no YouTube, procura aí no YouTube, não no Google, né? Sim. É engraçado até. Que brabo, né? Vamos só dar uma contextualizada, né? Em 1965, eles já tinham lançado no meio do ano ali o Help. O filme, a trilha sonora, o álbum, quer dizer. Não a trilha sonora, a trilha sonora saiu só na americana. Foi em 1965 que eles tocaram no X-Stadium também, né? Primeira vez que uma banda se apresenta num estádio. Também outra coisa que os Beatles fizeram pela primeira vez. Canções de amor ali começaram, ao invés de ter aquela coisa na primeira pessoa, com os verbos no imperativo, pra ficar mais fácil de rimar. Elas ficaram tendo uma... tiveram uma abordagem diferente, né? Até o Paul também comenta sobre o relacionamento dele com a Jane Asher, que o Patrick não gosta muito e tal. É, nós temos Paul lá de honrando, né? É, fala de separação e tudo. Ou seja, assim, a banda realmente estava amadurecendo. E eles fizeram, foi... Se não me engano, a turnê na Europa, que teve mais perto do final do ano, que não tem registro, que não tem... Em dezembro, né? Ah, foi em dezembro de 65, né? Que é uma turnê meio esquisita, porque foram 18 shows em 9 cidades, e não tem registro de vídeo, nem dos áudios, assim, não tem bootlegs sobre esses shows e tudo. Vocês que também são bem mais curiosos e pesquisadores do que eu, vocês sabem o motivo, o que é que acontece? O porquê, exatamente, não sei, mas acho que foi a única ocasião que eles tentaram, inclusive, tocar o We Can Work It Out ao vivo. Eles tentaram tocar? Com o Vox. Eles levaram o órgão, né? Que coisa pra tentar simular com o órgão e tal. A informação que eu tenho é que eles excluíram aquelas canções do início da carreira, estavam tocando mais música dos últimos álbuns, e desse álbum eles tocavam... No Air Man e... Eu anotei aqui, mas não sei agora onde é que eu botei. If I needed someone? Não. Mas enfim, depois eu acho aqui, ó. Anotei muita coisa. Ah, e antes de entrar também, quer falar, Patrick, sobre essa turnê? Essas duas, a turnê a gente não consegue assistir mesmo, mas essas duas músicas que você citou... É, If I Need Someone. É isso aí. Essas duas músicas que estavam no repertório, a gente tem acesso a elas no YouTube facilmente, nos Beatles tocando. Sim, sim. Mas não dessa turnê europeia. A gente consegue. Sim, sim, mas não... Não, vamos ver na próxima. Pra mim, esse é o primeiro disco dos Beatles, e acho que de rock, feito pra ouvir. Sabe o que eu quero dizer? Não é um disco pra dançar. É. E era o conceito original do rock, né? Música pra salão. Música pra disco também, pra gravar, pra você levar pra casa, pra ouvir, enfim. Mas esse era um disco especialmente feito para ouvir. Né? Eu voltei? Eu acho que eu caí. Não, tá aí, tá aí. Tá, tá. Estamos te ouvindo, Patrick. Estamos, estamos. Fala, Fábio. Não, exatamente, porque... Até então, né? Embora a gente tenha... Bem observando e comentando toda a evolução musical dos Beatles nos últimos álbuns, o rock, ainda nesse momento, era ainda uma música subjugada, uma música que não era considerada uma música séria. Sim, sim. Tanto que a crítica não entendeu direito o Rubber Soul na época, porque os Beatles pararam de dizer aquela coisa, iê, 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 de marcar o compasso, bater no pé, o palmo e tal, e esse álbum soou meio estranho, assim. A crítica não soube lidar com ele. É, mas como... Exatamente por isso que... Mais um motivo pra gente ter a certeza que ele foi um divisor de águas, porque o que é o divisor de águas? É o momento em que há uma... Não vou dizer uma ruptura, né? Mas que é uma transição. É um momento de transição. E toda transição, ela é, de uma certa forma, dolorosa. O Patrick comentou sobre a aproximação do John com o George e o afastamento, de uma certa forma, um pouco com o Paul. Aliás, esse afastamento, eu não tô falando que eles se afastaram, né? Não, não. Na verdade, é mais, assim, uma empatia maior, né? Vamos dizer assim, uma afinização maior do John com o George nesse momento, até porque eles tiveram a primeira experiência do LSD junto. Caraca, você adivinhou meus pensamentos. Se o Paul não usou, né? O Paul não gostava. Exatamente. Então, quer ou não... Aliás, deixando bem claro, ninguém tá fazendo apologia a nenhuma substância, hein, gente? O pessoal da live aí, é que a gente tá comentando o seguinte. Havia simbiose muito grande do John e do Paul, né? Por terem começado juntos e compor e coisa e tal. E como aconteceu o episódio do dentista do George e do John colocar os tabletinhos de LSD no café deles. Eles estavam num jantar na casa do cara. E o cara botou a revelia, né? E as revelia, se eles tiverem. Tava o John com a Cintia, com a esposa. Tava o George com a Patty, entendeu? Então, era uma coisa familiar, vamos dizer assim. E o cara com a esposa dele também. E ninguém sabia exatamente o que... Nem o cara sabia exatamente o que aconteceria. Na verdade, eu acho que ele quis ver o que... Ver o que aconteceria com dois Beatles ali, os clientes deles, né? Então, como eles tiveram aquela experiência juntos que nem o Ringo e nem o Paul ainda tinham tido foi um momento de entendimento. O John entendeu o que aconteceu com o George e o George entendeu o que aconteceu com o John. Cada um tentando se entender dentro daquele processo. Porque diz que quem toma uma vez nunca mais vai ter uma percepção das coisas da mesma forma. E a gente lê bastante. Quem tiver a oportunidade de ler o relato do George sobre essa experiência no livro Antology, né? Na antologia, no vídeo não saiu, mas no livro tá muito bem detalhado. Ele conta com riqueza de detalhes como é que foi essa experiência, né? Vale muito a pena a gente conferir isso aí. Então, eu acho que essa, vamos dizer assim, junção, né? Essa empatia mais com o John, com o George nesse momento. E assim, havia uma mudança de paradigmas, na verdade, ali dentro da banda no momento. Eu acho que essa que é a... Não, eu concordo com você totalmente. Esse lance que o Patrick falou da aproximação do Lennon com o Harrison e o afastamento do Paul, eu acho que isso tem bastante influência, sim. E vale lembrar que algumas... Perdão, pode falar. Eu queria falar algumas... Pode, pode. Tem alguma... Nisso que o Fábio falou, sobre o que o George explicou, né? Tem a... Ele fala muito, né, Fábio, que ele tava entrando no elevador e parecia que tava pegando fogo, né? Foi. Isso é um ponto bem... Pra gente ver como que é a loucura. Segundo ponto, é que, assim, esse cara que fez isso, não, o dentista, ele é um criminoso, né? Tipo assim, colocar drogas sem avisar a pessoa, né? Vai que se alguém desse um infarto ou alguma coisa do tipo, né? Foi uma sacanagem tremenda. E, assim, esse lance também do John e do George ficarem próximos, eu sempre fiz uma associação, isso aí não é nada comprovado, não. É associação minha mesmo. Eu sempre fiz uma associação, aquela vez que o John falou, assim, que o John tava magoado com o George, né? Aquela... Que o George não tinha colocado o nome dele na sua biografia. E o John, uma vez, ele comentou, assim, acompanhar muito do George ser compositor é por minha causa. Que quando ele precisava de ajuda, ele vinha em mim. Ele não vinha no Paul, porque ele sabia que o Paul não ia ajudá-lo. Então, me faz pensar que seria nessa época que o John estaria falando. Se isso realmente aconteceu do George ir pedir ajuda a alguém, seria nessa época. Porque, pelo menos, eu vejo uma melhoria muito grande nas composições do George pro álbum, em vista dos álbuns anteriores que ele tava fazendo. Então, eu sempre tive essa ligação. Ah, se for verdade mesmo do que o John tá falando, pode ter ocorrido nessa época. Não, legal. É isso. Boa. 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 Como fala? Boa. Maluquinha. Não, boa conjectura. Deixa eu falar pra vocês. O álbum abre com Drive My Car. O lance que a gente tava falando, eu acho que tem inspiração ali, total, né? Já no som black, americano. Me lembra, tipo, sei lá, Arts Rating, né? Um pouco essa música. A letra, eu acho muito bobinha, assim. Mas a canção, eu curto. O lance do Bibi, 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 é, acho maneiro. Essas sacadas que os Beatles tinham, né? Pra tornar as músicas mais palatáveis e tal. Vocês gostam? Eu gosto muito. É uma boa música de abertura? É uma excelente música de abertura. E o Paul sabe disso, que ele explora muito essa música ao vivo. Até hoje. Foi a música que mais abriu shows do Paul McCartney, quando ele fez ao vivo. E, inclusive, num dos shows que o Paul fala aqui, se não é o mais importante da sua carreira solo, né? Tá entre os mais importantes, que foi no Super Bowl. Paul abriu o show do intervalo no Super Bowl com ela, com Drive My Car. E, assim, eu já vi essa música ao vivo. É uma música pra shows. É, funciona muito bem. Funciona bem, né? Funciona demais. Ainda mais na hora que você falou do Bibi, Bibi, o Paul levanta a mão, assim... Todo mundo responde. Todo mundo, cara. E num dos melhores shows do Paul McCartney, que ele gravou também em DVD dele, em 2009, né? No X-Stadium. Ele abre com essa canção. E, assim, o John concorda com você, Sal. O John fala que é uma canção boba. A ideia do Paul era até vir falar nessa canção sobre joias. Mas o John deu uma ideia pra ele. Ele falou assim, não, não mexe com isso, não. Você já fez o time love? Muda. Aí o Paul foi falar de carro. O Paul mesmo fala que ele não conhece nada de carro, mas ele colocou carro. E essa expressão, drive my car, né? O Paul fala que é uma gíria sexual pra época, né? É, o Flávio tá lembrando aqui no comentário que é um eufemismo pra sexo, né? Tipo, vamos lá... Vamos lá, dirigir meu carro. Fábio gosta da canção? Não, adoro. É que o Patrick colocou, é uma música pra palco, embora os Beatles não tenham tocado ao vivo, eles mesmos, né? Na época. A ideia original do Paul, graças a Deus que ele descartou, porque era Baby You... Can't Buy Me Golden Rings. De novo, né, Paul? É, exatamente foi isso que o John falou pra ele. Pô, você já falou isso lá no Can't Buy Me Love, né? Sim, sim. Buy You Diamond Rings, coisa e tal. Isso que era sensacional nos dois, quando tinha isso, né? De um provocar o outro, de um incentivar o outro, de um corrigir o outro, de um estimular o outro, né? É, até porque eu acho que a gente dificilmente veria alguém ter coragem suficiente pra chegar pro Paul e falar assim, isso aí tá um lixo, Paul. Só o Lelo. Só o Lelo. Não salta a Elinia. Eu falaria, eu falaria. Ele nem mandaria ele tomar no cu, mas eu falaria. Mas o Paul também, eu acho que também é o único que tinha condição de chegar e mexer nas coisas do John também. Sim, sim. Que o John poderia, assim, que daria essa liberdade pra... Claro, claro. Pra fazer isso. Eles eram amigos suficientes pra isso, né? Isso. Ah, é muito bom. E eu, a introdução que eu gosto muito, né? Que eu acho linda, eu acho que eu pedi o Fábio se pudesse fazer. A introdução de Drive My Cara eu acho espetacular também. Peraí, na guitarra ou no... No baixo, no baixo. Ah, no baixo? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar, só fazer a parte... Porque a parte da guitarra, ela entra primeiro, aí depois vem o baixo, que é aquela... E no meio disso aqui no meio disso vem o baixo, que fazendo um contraponto que é fantástico, né? Essa linha é fabulosa. E venha o que o... O que o Sal tava falando ali da influência, né? Do Starks, né? Da influência da Motown. Da música som americana. Som americano. É totalmente isso aqui. E até não me lembro, eu só tenho até uma música que tem essa linha de baixo bem parecida, agora não tô me lembrando de cabeça, assim. Mas é... Influência, né? Bem em cima disso. Fala, Patrick. Você vê que o Fábio leva tão a sério que ele tocou de palheta lá pra uma carne. Tá vendo? É... Não é pouca coisa, não, bicho. O... Segunda faixa, No Virgin Wood. A música iria se chamar quando o pássaro voa, né? Uma coisa assim. Aí depois acabou recebendo o nome de madeira norueguesa. É uma letra confeccional do Lennon também, né? Que fala de... De uma... Uma plana de cerca, né? E que depois o cara acaba tocando... Tacando fogo lá no... No bangalô. Eu acho... Adoro essa canção, né? Eu acho muito bem construída. E o solo que o Harrison fez ali, embora ele falasse... Falava que não dominava ainda o instrumento, né? Uhum. Mas, porra... A partir dali, todo mundo passou a usar na época a citar, né? É, e a gente percebe logo de... Já... Ó, vou colocar fogo no parquinho já agora aqui. É... Pela... Não é a primeira vez, mas aqui fica muito clara, né? O como os Stones copiavam os Beatles descaradamente, porque foi só... Não, por isso que eu tô brincando. Mas é... Foi só o Harrison introduzir a cítara aqui no... No rock, né? Na música pop, né? Através do Norwegian Woods. Logo na sequência, veio os Stones... O Brian Jones. Com o Paint in Black, né? É. Mas, enfim... Mas é muito... Assim... Mas eu não sou contra, não, viu? Eu acho que toda influência, quando é pra somar... Claro, claro. Mas assim, como os Beatles... Tem que aproveitar mesmo, tem que desenvolver mesmo. Abrir o caminho, né, bicho? Mas isso só mostra como os Beatles eram influentes e revolucionários, né? Não, e quando eu falo assim... Eu falei brincando dos Stones, pelo amor de Deus. Eu sou fã dos Stones também. Sim, sim. Mas eu falo assim em todas as outras bandas. Os Birds também, enfim... Aham. Os Beat Boys, enfim... Todo mundo... Abriu o caminho ali. É, então assim... E se abrir o caminho... É pra seguir o caminho. Não é pra falar assim... Ah, não vou fazer porque os Beatles... Não, cara. É pra aproveitar mesmo e ir em frente. É. Não, é isso aí. Patrick, você quer comentar? Essa é uma música que... É outra música que a gente pode tirar como exemplo como as vozes do John e do Paul combinavam muito. Porque o John vai cantando e quando o Paul entra, fica muito legal. Sim, sim. É uma das duas... É uma das duas... O trabalho vocal deles era muito foda, né? Era invejável, né? E combinava. Combinava demais. É, demais, demais. O timbre. É uma das minhas favoritas do John. Não só do álbum, mas como do John. Eu acho que a sacada dele, né? De falar sobre esse relacionamento extraconjugal foi muito interessante pra música as palavras que ele escolheu. Foi muito bacana. E essa história é bem curiosa. Inclusive tem um vídeo do Gilvan Moura no Beatles School que é muito bom. Ele conta detalhadamente a história dessa canção. Vale muito a pena assistir. Mas a canção é sensacional. Pra mim, ela é perfeita. O Flávio, nosso amigo Flávio, tá lembrando que a guitarra de Drive My Car foi inspirada em Respect de Ots Rating. Eu não sabia disso, mas me lembra um pouco o Ots Rating. Sugerida pelo Jorge, a influência da Motown. Aí, ó. Valeu, Flávio. E vem Paul McCartney com You Want See Me, que fala de separação. O Patrick não gosta. Nossa, não vai ter porra essa. Cara, eu amo, cara. Eu adoro, velho. Eu acho que assim, qualquer que seja, seja a fonte de inspiração, principalmente o Ots Rating que é uma das minhas favoritas. Eu adoro, cara. Salve, Janie Escher. Pois é, cara. Tem que ter uns estresses nos relacionamentos. Eu só sei do que a coisa. Não, é porque assim, eu tô brincando com o Patrick porque falou o seguinte, cara. Qualquer que seja a inspiração, seja pra uma música de briga ou seja uma música que nem Here the End of Your Hair que é um pouco mais... Não, é ao contrário, né? Que é de um amor mais próximo. Ou depois For No One que já é outra... É uma coisa mais de briga mesmo que é de distanciamento, de estranhamento, né? Mas, cara, tá servindo de inspiração e principalmente um dos melhores momentos do Paul, assim, desabrochando enquanto compositor mesmo, melodista, leiturista também ali, né? Então, viva a Janie Escher! Eu gosto. Patrick, repense esse... Não, não... Essa sua birra. Repense a sua birra. Não, é a birra que a gente vai falar é assim, mais uma música detalhando relacionamento, tabuzir... Assim... Mas a música é ótima. A música é ótima. Eu acho só o momento do Paul chato. Eu tive a oportunidade de ouvir essa música ao vivo no show que eu fui do Paul. Não sei se o Fábio ou você foi nessa turnê. Não, eu fui na de 2010 a última vez que eu fui. 2013? 10, 10. Em 2017. Essa que eu fui em 2017. Não fui em 2017. Ele faz uma coisa diferente que ele nunca tinha feito antes nos shows dele, que ele vai um pouco pra frente no palco e um telão é abaixado e fica como se fosse um mini palco acústico. Aí o Laboreal fica em pé, inclusive tocando bateria em pé. E assim, é muito legal. E essa música tava na setlist. E ela vinha depois de Love Me Do. E ao vivo também era muito boa essa música. Assim, a música é ótima. Os backing vocals eu gosto muito. Tem gente que fala que é meio brega os backing vocals, mas eu gosto muito. E a música até fez um sucesso mediano. Ela ficou em oitavo lugar nas paradas, mas a concorrência era muito grande. Tinha o Back It Out, o Late Trip. Então, ela se posicionou bem. É uma música legal. Eu tenho uma briga do contexto, mas é uma música legal. É, eu acho esse lado do ar irretocável. Eu gosto demais. O Zé está lembrando que nessa época, rapidinho, Fábio, é só uma lembrança ali que a gente não tocou. É verdade. Que eles, esse ano, eles também se tornaram membros do Império Britânico. Estavam nas graças da monarquia, né? Isso, foi nessa época que eles receberam. Eles estavam gravando o River Soul. Fato que alguns heróis de guerra devolveram as medalhas em protesto, enfim. O John devolveu? Mal sabiam eles o que estava por vir, né? Não, o John devolveu depois de um protesto da guerra e tal. Mas, estou falando, quando os Beatles foram condecorados, veteranos de guerra e tal que tinham recebido memória devolveram em protesto porque não queriam que os Beatles tivessem recebido. Mas os Beatles receberam até uma questão de exportação, né? Da botânica, uma coisa assim. Não, eles movimentaram a economia da Inglaterra de forma absurda, né? Trazendo recursos pra dentro. E outra coisa, assim, só pra falar do You Want to See Me, eu acho que foi a primeira música dos Beatles que eu aprendi a tocar no piano, cara. Olha aí, que legal. Se eu não estiver enganado porque eu lembro que na época eu tinha... Eu não estava fazendo aula de música, eu tinha parado, de piano, tudo. sim. E foi na época que eu tinha descoberto os Beatles, né? E tinha uma loja de... Uma livraria aqui que apareceu um livro com 100 partituras simplificadas. Como eu lia a partitura, meus pais resolveram me dar de presente aquilo. Entendi. E por causa desse livro, como eu lia, então eu comecei a ler, né? As músicas, as coisas e tal. Eu não conhecia muitas coisas dos Beatles ainda, tinha poucos discos, bem pouco, mas como eu li a partitura, eu ia tentando descobrir como que era a música lendo. E eram partituras simplificadas, dava pra tocar, né? E ela, acho que era a última, porque era Y, né? Então, acho que era uma das últimas, se não a última do livro, eu não conhecia a gravação dela ainda, e fui aprendendo pela partitura. Aprendi a música tocando, depois da hora que eu vi a gravação, aí eu gostei mais ainda, né? Coisa boa. E viemos pra quarta faixa, Nowhere Man, que eles tentaram reproduzir. Ah, peraí, peraí, peraí. O Patrick falou dos backing vocals dela, que aparecia meio brega e tal. Nowhere Man? Não, do One City. É, mas é justamente esse backing vocal que o Elton John usa como referência lá em 84 na música Sete Songs. Ah, é, eu não disse. Quando ele vai fazer uma homenagem aos Beatles, ele faz uma homenagem aos Beatles nessa música. Sim. Né? Eu não ouvi o Patrick falar que era brega. Não, não, eu não falei que eu acho brega, eu falei que tem gente que acha brega, né? Eu amo. Eu gosto. E, ô, eu posso fazer só um comentáriozinho? É que você falou da integração que os Beatles ganharam da medalha e é bom dizer que anos depois o Paul virou Sir, né? Sir Paul MacArthur. Sim, isso. E eu fico pensando, é até uma pergunta que eu vou te fazer, o John devolveu a medalha e tal, a gente vê nos anos 80, no final dos anos 80, que o John, ele muda muita ideia do que ele tinha no passado, né? Ele fala que tinha vergonha da música. Final dos anos 70. Final dos anos 70. Eu falei o quê? 80. Putz. Quem é? Vocês acham que, que teriam mais para o futuro, um Sir John Lennon também, assim como o Sir Paul MacArthur? Sim. Acho. Acho. O tempo apaga as coisas e tudo, eu acho. A igreja não perdoou o John pelo documentário dele anos depois? Sim. Que eu achei super pertinente ali, mas na época, quando eu era criança, eu falava isso, eu achava um absurdo. E depois que eu cresci, amadureci, li, vi, foi tirada totalmente de contexto e tudo. E eu concordo com o Lennon, né? Hoje em dia, a internet é mais famosa que Jesus Cristo. Mas a gente deixa isso para a próxima live. Mas a semana que vem, né? Amanhã todo mundo vai queimar os meus discos, vai pisotear, fazer uma fogueira com as fotos. O padre vai fazer a humilha amanhã contra o sal. Eu sou Jesus Cristo e não abro, gente. Ah, eu também. É, eu sou Jesus Cristo e não abro. Eu sou Jesus Cristo é o cara. Mas estou falando a internet hoje, né? Como o Lennon quis dizer, a televisão, sei lá, ele falou os Beatles e tiraram totalmente de contexto. Tanto é que quando ele falou, não teve repercussão nenhuma lá na Inglaterra. Mas óbvio, né? O americano. Enfim, mas nessa época de Bolsonaro aqui no Brasil seria também esses fundamentais a lista aqui. Mas vamos falar de música que é melhor, né? No Air Man. Vocais, eles tocavam ao vivo essa música, chegaram a tocar ao vivo. Tem no Budokan, eles tocando, tem na Alemanha, tem umas gravações aí. Mas não tem o mesmo brilho, né? Da gravação de estúdio, a harmonia e tal. E é uma excelente canção. E o Lennon está falando dele mesmo, né? Do homem de lugar nenhum. Não sou o homem nenhum de lugar nenhum, de não sei o que. É ele, né? Enfim. O que o Sal falou é o que eu assino embaixo. Não tem o mesmo brilho. É uma das músicas que fica melhor no estúdio do que ao vivo. Mas o vocal que eles fizeram, os três, né? É espetacular. É daquelas músicas que você fala caramba, o que é isso? Como que esses caras cantam bem? Sensacional, né? Eu gosto muito. Eu gosto demais. É uma das melhores do álbum, com certeza. Assim, não tem como você ouvir essa canção e não gostar, né? E o que o Sal falou é verdade. Tem ela ao vivo, facilmente você encontra na internet, mas não tem o mesmo... Não tem o mesmo brilho. Não é ruim, não. É bom ao vivo. Mas não tem o mesmo brilho que no estúdio, não. Em termos de letra também, eu não sei se é a primeira, mas é uma das primeiras na qual eles não estão falando de amor no sentido homem-mulher. Sim. Bem lembrado. Principalmente que eu estava falando de nowhere-man. Então, olha, o mundo está ao seu alcance. Por favor, me escute. Você não sabe o que você está perdendo. Então, mesmo que ele estivesse na frente do espelho falando isso para ele mesmo, Sim. Mas é uma letra, assim, uma das primeiras que a gente pode dizer que é atemporal. É uma letra totalmente atemporal. Serve muito bem para os dias de hoje. E embora tenha sido, não tenha sido feita para esse contexto, mas ela encaixa muito bem. Os vocais, como vocês falaram, eu acho que já tem a parte da dobra, das vozes que ao vivo, eles não tinham condição de fazer, porque ainda tinha muito pouco recurso para tocar ao vivo, não tinha nem retorno, os caras tinham. Ainda mais você fazer... É, isso bem lembrado, cara, não tinha retorno. Não tinha, cara. Então, assim, eles ainda, aquilo que a gente sempre falou, conseguir cantar afinado dentro do tempo, né, sem você se ouvir, já é uma coisa para herói, para super-herói. E dá com vozes dobradas, enfim, eu tento imaginar, por exemplo, uma torneia, uma possível torneia do John, porque a gente vê o Paul como referência hoje. Ele cantando algumas músicas e tem os músicos fazendo os backing vocals, as aberturas, né, que são riquíssimas e que preenchem, então imagina hoje, de repente, num show, o John cantando isso, que, de repente, com outros músicos e podendo fazer esses backing vocals, né? Ele levaria, eu acho, porque é uma grande canção, né? E é muita cara do... Desculpa, Patrick, mas é muita cara do Lennon, do que o Lennon veio a se tornar ali. Sou um homem de nenhum lugar, não sei o quê, sabe? Depois que ele entrou naquelas fases ali com a Yoko e tudo, eu acho sensacional. Eu acho que provavelmente ele incluiria na turnê que ele fosse fazer. Fala, Patrick, perdão. O Fábio tocou num ponto bem interessante. Como que a gente tem química também, né? Olha só o que o Fábio falou de um show do John. Por isso que a gente faz as lives aqui de segunda-feira. a gente é feira. O Fábio falou de um possível show do John. Uma vez eu estava no intervalo da faculdade, eu fui à toa, fiz uma setlist que eu imaginei como seria um show do John no estilo do show do Paul, assim, né? Agora, eu coloquei essa, coloquei, mas eu fiquei pensando, será que o John seria inseguro igual no show do Madison Square Garden, de deixar a guitarrinha lá embaixo, com o volume para baixo? Será que ele colocaria menos canções dos Beatles? Porque, assim, para tocar ela, né, Fábio? O cara tem que estar com toda a moral levantada, falar assim, não, eu sou o cara mesmo, porque ela é difícil. Então, eu coloquei ela na minha setlist imaginária, mas eu fiquei pensando, será que o John, ele teria essa disposição? Mas é para a gente pensar mesmo, infelizmente, não tem como. Olha, eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu acho que o nível de profissionalismo, de uma forma geral, eu não falo dele, tá? Estou falando do showbiz. No começo dos anos 80, já era outra conversa, né, cara? Em tanto em termos de palco, em termos de produção, em termos de arranjo, em termos de preocupação, né, com vários fatores. A banda que ele tocou com o Double Fantasy, eu, embora os músicos em si ali não cantassem também, mas eu acho que ele levaria outras pessoas para fazer os backing vocals. Então, assim, o nível de profissionalismo, e outra coisa, o Madison Square Garden, queira ou não, foi um show meio que as pressas, foi um show beneficente, né? Então, assim, ainda... E no começo dos anos 70, na qual o showbiz ainda estava se desenvolvendo, né? Tanto que, assim, o rock show do Paul, que foi quatro anos depois, já é um nível de profissionalismo totalmente outro. Nossa, sim. Né? Para a gente falar ainda só dos ex-Beatles, mas as outras bandas que vinham, né, na época do rock progressivo, enfim, que foi surgindo, então mudou realmente a concepção dos shows ao vivo, né? Então, acho que ele viria, viria com tudo, sim, cara. Até para provar que ele era tão foda quanto qualquer outro que estava ali. Ou até mais. Eu acho que ele não seria mais inseguro com o passar dos anos, não. Também concordo com isso. E a primeira contribuição do Harrison para o álbum? Think Yourself. O que vocês acham? Gosto. Gosto muito dessa canção. Gosto o estilo que o George canta, como ele escolheu o estilo para ele fazer o próprio vocal da canção. Eu acho que ela perde para a próxima dele. Eu prefiro a próxima dele que a gente vai falar. Eu também. Eu também prefiro. Mas gosto muito também do baixo dessa canção. Acho que está muito bonito o baixo nessa canção. É uma música boa. E é o que faz eu ainda pensar naquele lance que eu falei mais cedo, né? De será que o John não dava uma ajuda para o George nessa época pelo fato de ele estar mais amigos? Porque para mim melhora muito as composições do George nos álbios anteriores para esse aí. Ou LSD, né? Pode ser. Mais uma vez, não estamos fazendo apologia, hein, galera? Só tentando fazer uma constatação. Mas na parte de gravação tem aquele fuzz, né? No baixo, já é um overdub também porque tem o baixo tradicional com grave e tudo. São duas linhas de baixo, né? São duas. Ele dobrou, ele tocou de novo a mesma coisa, mas para dar aquele efeito de fãs. Até fica imaginando, pô, será que é uma guitarra que está afinada mais grave? Sim, mas é o baixo com fuzz, né? É, e já é o Rickenbacker, já não é o Hoffner. Sim, sim, já é o Rickenbacker. Ele faz essa música. Eu falava Rickenbacker, mas quando eu era mais novo é errado o Rickenbacker? Quando eu era garoto dos anos 80 eu falava Rickenbacker. É que apesar de ser uma empresa americana, porque ela não é alemã, né? O Hoffner é alemão. Mas apesar de ser uma empresa americana, a forma correta de falar é... A primeira pessoa que eu ouvi falar Rickenbacker foi o Humberto Gessinger. Quando eu conheci a banda e tal, ele tinha um branco que ele quebrou num show do Maracanãzinho. Ele caiu na primeira faixa. Ele estava lá balançando a cabeça. Acho que ele ficou tonto balançando o cabelo. Quando ele voltou para cantar, ele tropeçou no retorno e quebrou o Rickenbacker dele. E o Fábio falou... Você falou, na verdade, do Rickenbacker branco. É, Fábio, é bom lembrar que essa é a primeira versão desse Rickenbacker. Porque, sim, é o mesmo baixo, mas de formas diferentes. Nessa época ele estava meio vermelho, depois o Paul pinta ele para o Medical Mystery Tour e depois o Paul raspa ele para os wings. E é o mesmo instrumento. Vamos seguir para a gente conseguir passar por todas as faixas ali. The World foi a primeira música pacifista do Leno que eu tenho, que eu me lembro assim agora, né? É, do Leno. Do Leno, é. Então, do Leno mais ou menos, né? Porque o John fala que a canção foi escrita meio que em conjunto com o Paul meio a meio ali. Ah, sim, sim. É, mas é a primeira canção pacifista deles, assim, a letra mais com esse cunho, né? E tal. Pode ser. E o Paul fala... É o início do Flower Power, né? É, é. O embrião, né? O embrião. E olha que interessante, o Paul fala que quando eles estavam escrevendo essa música, eles queriam uma música estilo Long Toe Sally para fazer mais um estilo Long Toe Sally. E saiu The World, que eu acho que não tem muita coisa a ver, não, né? Não, também não. Mas é muito bacana a gente perceber que, assim, ainda não havia o conceito de pacifismo, ainda não havia... Assim, em retrospectiva, a gente olha para trás e identifica, né? Isso, mas não que ele tenha pensado dessa forma na hora de compor a música. Eu acho que o John, até ele fala na letra, né? The good and the bad things that I have read. Então ele até fala, ó, isso aqui é a coisa que eu estou lendo, viu? Eu estou falando, mas... Não sou eu que estou falando, eu estou lendo isso. Não fui eu que inventei. E vamos dizer mais, a gente falou agora há pouco também da polêmica que surgiu em seguida. Eu acho até interessante a gente fazer esse paralelo, porque ele foi, vamos dizer assim, malhado por ter falado que somos mais populares que Jesus, né? no começo de 66. E o que que ele fala na ligação dele? Ele falou assim, olha, eu estou lendo livros. Ele fala isso. Eu estou dando opinião em cima de coisas que eu estou lendo. Sim, sim. E aí a gente volta aqui atrás em The Word e falando assim, ele fala isso em The Book That I Have Read e fala isso na letra de The Word e o que que ele fala? The Word é o quê? Qual que é a palavra? A palavra é qual? A palavra é amor. Amor. Quem que representa maior o amor para a humanidade, cara? Jesus Cristo. Saca? É. Então, assim, é um amor condicional. Amor ágape. Eu acho que é essa que é a ideia dessa letra. Pela primeira vez não é amor eros, né? Não é homem e mulher, né? É... E tem o George Martin tocando harmônio só para... Sim, sim. Aí viemos com uma grande canção também totalmente diferente, outra, né, no álbum, que é a Michelle. é uma música que tem umas intervenções francesas ali, umas palavras, né, que ele pediu para uma amiga dele que falava francês, né, umas palavras que remassem com Michelle. Michelle, uma belle. Enfim, é uma música fofa que eu já ouvi muito, hoje em dia nem ouço tanto, mas é o que eu adoro. É uma música fofa que eu gosto de ouvir. E... E é isso. O que vocês querem falar sobre ela? Ó, Michelle é o meu In My Life do Sal, né? É a minha canção favorita do disco. Sério? Sério, é a minha canção favorita do disco. É uma canção que o Paul, ele já tinha escrito, ele já tinha escrito, o esforço dela, há muito tempo atrás. é uma música que eu acho linda, ela é muito popular no Brasil, inclusive, essa canção. Mas eu acho assim, eu acho ela retocável, eu acho ela perfeita. Eu gosto da composição da letra, eu gosto da composição da melodia, eu gosto de como o Paul coloca as palavras francesas, que encaixa muito bem. E é uma música que fez sucesso, ela ficou em primeiro lugar em cinco países. Nos Estados Unidos, ela ficou em quarto, mas assim, né, disputa bem difícil. O americano, para a época, eu gostava mais do rock em Day Trip. Você sabe cantar a parte em francês dela? Não. Como fã de Beatles, você tem que aprender e decorar. Fábio sabe, não sabe? Ah, tem um detalhe, o Fábio tem uma banda da Paul McCartney, e o Fábio sabe, você sabe, caralho. Como é que é a Fábio? Só fazer um adendo aqui, rapidinho. Son levant quivant foi boa a pronúncia? É, é, então. É por isso que eu queria tentar. Fala, é, com a merda. Tem uma versão dela que eu gosto muito, tem no YouTube também, o Paul cantou ela na Casa Branca, para Michelle Obama. E isso, o humor do Paul nessa canção é muito bom, que ele fala meio assim, ó, Obama, eu vou cantar, mas não me dá um soco, não. E tipo assim, ele canta com medo assim do Obama, ele faz, ó, calma, e canta para ela, mas é muito legal. Então, na verdade é o seguinte, você sabe o que ele fala ali em francês? Já soube, agora não vou saber te falar, traduzido assim, né, são palavras que são não sei o que, alguma coisa assim, eu não lembro direito. É exatamente a mesma coisa que ele fala em inglês. These are words that go together well. É, são palavras boas de rimar, é uma coisa assim. Isso, é a mesma coisa, só que, né, sou o Le Mouk, Vol, Trevier, Nansamba, meu francês também, né, não é lá a grande coisa. Eu tenho uma irmã que mora na França, tá? O meu francês é, o meu francês é do sul do Rio, entendeu? Eu tenho uma irmã que mora lá, que mora lá, que mora lá na França, mora em Paris, pertinho ali da coisa, mas então, eu já estive lá, e assim, vou falar para vocês, não é fácil falar francês, eu tenho que ir. Não, não, tem que fazer biquinho. Eu faço o biquinho. Só o Le Mouk, eu vou te ver no som. Acho que talvez isso seja melhor. Mas essa música, ela era mais uma que vinha de muito tempo. Sim, sim. Eu vou falar que ela, que ele tinha composto na época que eles ainda estavam, é, lá em Hamburgo, então eles queriam fazer de conta que, sabe, para chegar nas meninas, que eles só sabiam falar francês e coisa e tal. E... Ou pegador. É, então ele fez essa música, assim, a letra não estava pronta, não tinha muita coisa, a parte B ainda não existia, e a parte B consta que foi o John que pôs a mãozinha dele ali e fez a parte do I love you, I love you, I love you, baseado numa música da Nina Simone, né? Foi. Bem lembrado, Fábio. Então, mas essa primeira parte tem uma coisa muito bacana, que até vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês. Lembra do capo que a gente falou na live passada? Olha ele de volta aqui. O John usou ele na segunda casa para fazer o Norwegian Woods, para fazer o Nowhere Man, também aqui no violão, e aqui eles usavam na quinta casa para fazer ela na posição de Dó maior, ela foi composta em Dó, mas aqui a gravação dos bisos está em Fá. Então, começa aqui, né? E tem esse acorde aqui, ó, que é um acorde totalmente dissonante, que aparece logo na sequência. Fá bemol sustenido com a sétima, não é? Quase. É o Fá com sétima, só que com o dedinho você coloca mais aqui, então ele fica com uma nona aumentada. Então, é um acorde bem jazístico, né? Era aquela coisa assim, aprendi um acorde novo, ó, vamos usar. E o bacana, que assim, a música já começa com esse clima, né? Para dar... Se a gente pensasse corretamente, harmonicamente falando, o primeiro acorde tinha que ser menor para estar certo, entre aspas. Em termos de harmonia, o certo seria começar. Seria assim, se fosse um compositor comum, a música estaria seguindo os padrões tradicionais da harmonia da seguinte forma. É bonito, não é? É bonito, é lindo. É bonito. Agora... É mais bieto. Opa, entendeu? Isso não é óbvio. É, não, não, não é nada óbvio. O Guilherme estava no mesmo show do Maracanãzinho que o Humberto quebrou baixo, ó, Guilherme, lembrando no... Alternativa Nativa abrindo para o Capital Inicial em 1987. Você sabe que o Gênesis do Havaí foi o primeiro show ao vivo que eu fui na vida, né? Ah, é? Não sabia, não sabia. Aqui tem um clube aqui em Bauru, eu tinha 12 anos, foi o primeiro show que eu consegui entrar, mesmo sendo menor, mesmo sem estar com coisa, mas tem um jeito de entrar. Você sabe que eu fui o presidente do primeiro fã-clube deles, acho que eu falei já para vocês, né? Do Engenheiros? É. Ah, eu acho que eu vi em uma live, você comentou. Eu fui presidente do primeiro fã-clube dos Engenheiros no Brasil, além dos Outdoors, eu toquei gaita com eles, conheci a banda. Olha que legal, cara. Cada dia a gente faz uma live de Engenheiros. Beleza, vamos lá. Ô, Fábio, mas... Vamos passar para a outra faixa? Ah, eu só queria fazer uma pergunta para o Fábio. Eu deixo, eu deixo. Deixa, porra. Ao vivo, o Paul dá uma simplificada no jeito que ele toca o violão, não é? Ou não? Ou estou enganado? É, porque na verdade, na faixa de estúdio, não é ele que toca o violão. É, ao vivo eu sei que ele dá uma simplificada. E aí, o Paul, quando o Paul toca ao vivo, ele até puxa, ele até faz aquela introdução. Ele faz a introdução, não é? Cadê? E aí ele segue fazendo, mas... Ah, só um detalhe importante para a gente colocar aqui, viu? Michel ganhou o Grammy de Canção do Ano no começo de 67, hein? Olha, sério? Eu não sabia. Ele também não sabia. É. Por incrível que pareça. Não, porra, merecia. Porque ela não foi single, né? É, mas é uma baita canção, né? Sim. Andy Williams gravou. Vamos virar o outro lado, para o lado B? Vamos. Lado B, What's Going On? What's Goes On? Não é It's Only Love? Não, é eu no americano, né? Ah, eu estou muito americano. É o álbum que influenciou o Brian Wilson daí. Isso. No britânico, que é o Cânone, né? O lance deles terem duplicado as pistas dos quatro canais foi só para a Michelle, nesse álbum, para eles trabalharam melhor as instrumentações? Só eu lembrei disso agora. Bem lembrado, hein, Sal? Eu acho que sim, viu? Vamos poder ter mais pistas, né? Porque eles... Ou aqueles backing vocals. Aliás, no Michelle, foi a primeira vez que eles fazem aqueles backing vocals de três vozes, que depois eles usam a mesma técnica no Here, There and Everywhere. Pode crer. Os backing vocals. Pode crer. Que não é um backing de resposta, não é, né? Sim. É só o... Que até então era uma coisa bem característica até dos beatboys, né? Aham. Totalmente, totalmente. Aí vem What Goes On. What Goes On. É ok pra mim. Não, e a assinatura de compositores é excelente, né? É do trio Lennon-McCartney-Starker, né? Lennon-McCartney-Starker. É. Qual foi a contribuição do Ringão aí? A música do John. O John tinha escrito a música, o Paul ajudou com alguma coisinha e o Ringo também completou. o que foi especificamente eu não consigo te falar, não. Mas é a cara do Ringo, né? O countryzinho ali, tudo. Mas assim, eu acho... Ok, comparado às outras faixas que a gente tá falando até agora, é ok. Essa aí eu acho a composição mais help. Ela poderia estar no help. Também. Ou no Beatles for Seu, tem. Ou no Beatles for Seu. Pode ser um canto nenhum. Mas eu gosto dela também, é uma música bem divertida. e pensar, né, que teve, por pequeno que seja, uma contribuição do Ringo, que não era de compor, é bem legal. Eu gosto dela também. Com certeza, com certeza. Eu não sei se é a única faixa que é assinada a três. E é um privilégio... É um privilégio que o Harrison não teve, né? Não, da discografia. Da discografia. Não. E é um privilégio que o Harrison nunca teve. E se leram uma carta nem Harrison. É, o Harrison nunca teve, é verdade. Teve Paul e Harrison, né? Teve uma carta nem Harrison, né? Não, mas você fala do Spide of All the Danger, né? Não, eu tô falando da discografia oficial. É, mas não, nunca... O Harrison não teve o privilégio que o Ringo teve. O que eu ouvi, na verdade, foi o Flying, que é aquela instrumental do Medical Mystery Tour, que assina os quatro. O Meg May, que é uma música tradicional, que quando eles fizeram o arranjo pro Leribi, aparece também ali, o co-crédito pros quatro. Mas, assim, talvez o Free as a Bird... O Yellow também, o Yellow Submarine, não? No Free as a Bird, eu acho que aparece como os quatro, como compositores também. É. Ô, Fábio, eu acho que o Yellow Submarine aparece Paul, John, e mais um que eu não... Eu acho que é três o do Yellow Submarine. Não, na composição, não. Só lendo uma carta, né? Vamos lá. Pra gente não perder o raciocínio. Ah, o Art Gozon apareceu uma demo, um trecho de uma demo, de 63, recentemente, pra Leilão. Né? E um trechinho saiu na internet, tem aí disponível, e pelo que a gente ouve, é bem diferente da composição que acabou indo pro Herbersoul. Ah, é? É, o Estilão, tal, era bem mais esquifo pelo que a gente ouve lá. E em 63, era uma das músicas que o John até chegou a pensar em gravar nas sessões do From Me To You, que eles gravaram From Me To You, Thank You Girl, e One After 909, né? E uma possível quarta, se desse tempo, talvez eles até tentassem fazer o Art Gozon, mas não era nada a ver com a com a música que entrou pro Herbersoul. E outra coisa, a versão mono é bem diferente às guitarras da versão estéreo, hein? O álbum ou a faixa que você tá falando? A faixa, o Art Gozon? O Art Gozon, as guitarras que aparecem na versão mono, é bem diferente das guitarras que aparecem na versão estéreo. Tá. Vale a curiosidade, hein, pra galera checar lá no mono, essa informação, é. Aí chegamos na música que tornou o Ronivon famoso. Meu bem. Peraí que eu vou jogar minhas... Os cabelos. Era o único com cabelo liso, era o único louro com cabelo liso de verdade da Jovem Guarda, porque todo mundo alisava ali, né? O único que tinha cabelo... Seria a melhor dele, hein? Hã? Seria a melhor música dele? Do Rony? É. Não. Ou a mesma franja, a mesma banda. Não, o Rony tem umas canções que eu curto, cara. Ele tem uma obra aí, principalmente... É. Mas eu gosto da versão. Eu gosto da versão, mas eu prefiro a original. O disco dele é muito legal. É, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Cara, Guel, eu não sei qual é o esquema ali da instrumentação, das inovações e tal, mas eu sei que é um som bem diferente. Quando eu ouço essas músicas, claro que eu não faço mais esses exercícios, mas na época, assim e tal, eu tentava emular em mim... Nossa, que viagem! Como as pessoas estavam ouvindo essas canções na época, de tudo que já havia sido lançado até ali, eu tentava descartar o que veio para frente, para não me... É um exercício difícil. Mas assim, eu ficava imaginando, caraca, primeira vez que o cara escutou esse álbum, ou essas faixas e tal, e Guel eu acho muito massa, eu acho muito linda. Muito linda. Lennon, né? Segundo o John Lennon, era a mulher perfeita que ele acharia, um tempo depois, seria Yoko. Eu gosto muito dessa canção, eu acho ela linda também, ótima para você ouvir no fone de ouvido, eu gosto dela no fone de ouvido. Sim, muito bom, muito bom. E o Paul falou que os backing vocals que ele fez foi muito inspirado nos beatboys. Mas, assim, eu não sou fã dos beatboys, mas eu sei que o Paul falou isso. Por isso que você não vai participar da live na quarta-feira sobre o... Já fica a propaganda aqui então, né, Saul? Já faz a propaganda já. Sábado a gente vai fazer uma live... Sábado não, quarta-feira. Perdão, quarta-feira, quarta-feira, sábado não tem live. Quarta-feira, uma live especial sobre o Pet Sounds. Legal. Em homenagem ao aniversário do Brian Wilson, que foi nesse final de semana, né? Isso. E calhou, né? Até o Fábio me perguntou se foi proposital. Eu falei, não, foi coincidência mesmo. Se bem que nada por acaso. Eu falo porque a gente está falando hoje sobre o Rubber Soul, semana que vem a gente vai falar sobre o Revolver. E no meio a gente vai falar o Pet Sounds. Perfeito, é onde saiu o Pet Sounds, né? É. Os beatboys... É uma banda que ainda não me pegou. Eu gosto de uma música só, que é aquela mais popular deles, né? Mas eu sei que eles são bons, eu tenho que me aprofundar mais, porque é uma banda ainda que não me... Não, assim, eu falei isso pro Fábio e vou falar aqui com o risco de ser apedrejado, mas pra mim é Pet Sounds. O Beat Boys é Pet Sounds e uma coletânea. Pra mim. Ah, não, pra mim é uma música só. Como é que chama aquela música mais famosa deles? É um filme, né? Tem um monte. Mais animada ou mais balada? E o Urbinais. Urbinais. Essa aí. Essa aí. Essa que eu gosto. Você sabe como que foi a primeira vez que eu ouvi... Que eu ouvi falar dos Beat Boys ou ouvi alguma coisa dos Beat Boys? No documentário do Making of Sgt. Pepper, que passou na Bandeirantes no Brasil na época, e que tá agora... Esse documentário saiu agora no box do Sgt. Pepper. E tem um trechinho que aparece, que eles vão falar da influência do Pet Sounds no Sgt. Pepper. E aí aparece o trechinho do Urbinais. Urbinais. E o Brian Wilson falando coisa e tal. Aí eu falei assim, caramba, isso é legal, né? Primeira vez que eu ouvi falar dos Beat Boys. Foi ali. Essa música é muito boa. E aí você falou, Sal, do... Foi o Patrick, né? Fala dos backing vocals. Sim, fui eu. Foi o Patrick, é. É. É porque, na verdade, sobre esses backing vocals, a gente tem que ser um pouquinho mais safadinho, né? Pra falar deles. Porque os Beat Boys, às vezes eles faziam o... Ou então eles faziam coisa mais marcada, que era... Ou então que era... Mas com D. E aí os Beatles quiseram ser um pouquinho mais safadinhos, né? Então eles faziam... Eles resolveram trocar o D por um T. Porque mamilos são polêmicos, por isso. Mamilos sempre são polêmicos, né? Então vamos falar de tits, né? Vamos falar de tits. Tits, 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 que aparece ali. O George Martin, no meio da gravação, foi perguntar pra eles. O que vocês estão cantando ali? Ele falou, vocês estão cantando tits? Não, 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 não. É assim. Como se tivesse conseguido engambelar o George Martin. É lógico que ele sabia, né? Claro. Passamos pra terceira faixa do lado B. Peraí, é polêmica, polêmica. Levanto. Qual é a melhor? Girl ou Michelle? Nossa, não tem polêmica nenhuma. Nenhuma, mas não tem nenhuma. De Michelle. Pra mim, girl. Hoje, girl. Michelle. Vamos lá. Mas tá tudo bem, você é Michelle. Vamos lá, a que ganhou o Grammy, ou a que ganhou o prêmio de ter sido a escolhida do Ron Yvon? É, pra mim é girl. Eu gosto mais. Hoje eu escuto mais girl do que Michelle. Mas não que eu desrode Michelle, eu amo Michelle. Hoje, hoje. Essa pergunta, respondendo hoje, pra mim é girl. Você sabe que no girl tem aquela frase que eu acho que é super profunda, né? What she told when she was young that pain would lead to pleasure. Quer dizer, já disseram pra garota, né? Disseram pra ela, né? Quando ela era mais jovem, que a dor vai conduzi-la ao prazer? É, isso é bonito, né? É bonito. Sal, você acha que a garota perfeita é a Yocono? Não, a garota perfeita é a minha mulher, Fernanda Mandarina. Gosto disso aqui, você falou em trechos de música, eu gosto do trecho dessa que a gente vai apresentar agora, né? Você não aparenta estar diferente, mas você mudou. Eu gosto disso. Acho muito bom. I'm looking through you. A sacada é muito boa, né? É, é. Você não aparenta estar diferente, né? Mas você mudou. Eu acho isso muito bom. I'm looking through you, Paul McCartney, na vibe ali que o Patrick não gosta. Um doce pra vocês adivinharam de quem que eu vou dar a falar. Falando de separação também, Jenny Asher. Só queria fazer um adendo aqui, totalmente fora da coisa, mas o Guilherme comentou ali da faixa do Além dos Outdoors, está no disco alívio imediato, graças a esse fã-clube também existe a gravação na íntegra desse show lá no YouTube. É, embora não tenha sido o fã-clube que postou no YouTube, sei lá o que aconteceu com essa fita, a gente tinha o VHS de vários shows e vários ensaios, isso foi parar na mão de alguém e colocaram aí na internet, mas é bom que todo mundo tem acesso hoje. Só isso. I'm looking through you. I'm looking through you. Where did you go? Eu adoro, eu adoro. Paul McCartney, sendo Paul McCartney, música com a cara do Paul McCartney, eu acho que se ele tivesse lançado essa música lá nos anos 70, estaria perfeito. Eu acho, adoro essa faixa. Eu gosto também da faixa, assim, já que é o álbum que eu mais ouço, é a música que eu menos ouço. É essa. Mas eu gosto também. Eu acho legal a técnica que o Paul usou para cantar, um vocal meio dobrado. Você ouve menos que o What Goes On? É, que eu menos ouço. Eu acho o What Goes On animada, eu gosto de colocar ela para comer, fazer alguma coisa assim. Eu acho ela bem animada. mas é uma canção boa. O Paul canta ela bem. É bem estilo Paul McCartney mesmo, da Jane Asch. Mas eu gosto dela também. O Eduardo está perguntando se a gente acha o Paul superior ao John. Não. Não. São dois gênios, dois artistas maravilhosos, que para mim... Eu acho o Paul um passo à frente. Não, eu não consigo. Eu acho o John um nove e meio, o Paul dez, talvez. Não, eu não consigo fazer. Eu acho que os dois se complementam, são bons. Eu não consigo fazer essa distinção, não. A desvantagem do John é que ele está muito tempo longe da gente. É. Então, assim, a memória acaba ficando... O Paul está presente, o Paul está lançando o disco, o Paul está... Então, ele está vivo na memória, não só vivo fisicamente, mas ele está o tempo inteiro ali sendo, sabe, fazendo coisas, ou trazendo a memória de coisas que ele já fez, ou fazendo coisas novas. Então, queira ou não, ele está aqui, está entre a gente. O John a gente tem que buscar muito lá atrás, infelizmente. Essa comparação é bem polêmica, mas toda vez que eu vou comparar os dois, eu comparo de 1960 a 1980. Eu não comparo o Paul depois, não. Então, dessa época, eu acho o Paul um pouquinho, um passo mesmo, um passo à frente do John. Ah, tudo bem. Não vou brigar com você por causa disso. Agora vem pra mim. Quando a gente estava em off, eu falei pros meninos aqui, que se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e falasse assim, escolha uma música dos Beatles, senão você vai morrer, com certeza seria essa música, In My Life. Pra mim é a melhor tradução do que se fazer com uma música, composição, letra, melodia, harmonia, instrumentação. Enfim, eu acho, se esse é o álbum, eu considero o álbum a primeira obra-prima dos Beatles, eu acho que In My Life é a obra-prima do Lennon na época dos Beatles, se não de sua carreira toda. Tem contribuição do Lennon, do McCartney, tem essa polêmica e tudo. Só tem uma coisa que eu fico me perguntando, Fábio. Martin tocou piano em escalas altas e acelerou a fita pra lembrar um cravo. Correto? Em escala baixa, na verdade. Foi uma oitava abaixo. Ah, tá. Se dá pra vocês ouvirem... Não, mas assim, a minha pergunta pode ir lá. O que a gente ouve no disco, é isso aqui, ó. Gente, sim. Mas na verdade ele tocou uma oitava abaixo e mais lento, então... E teve que encaixar, né? Ele tocou dessa forma. Então a hora que acelera, fica esse efeito que... pra aparentar um piano meio cravo, coisa e tal. Então, mas ao invés de ter esse trabalho todo, Lennon, é mais fácil ter tocado o cravo. Boa! É, mas é que o cravo tem um som mais estridente, sabe? Eu sempre me perguntei isso. Eu falei que esse trabalho da porra e não pegaram e tocaram a porra do cravo. Boa! Sensacional! Mas tem outra coisa. Que talvez seja a dificuldade de execução versus o tempo disponível pra gravar. Não que ele não fosse capaz e de repente ele mesmo fosse pro piano ou pro cravo e tocar na velocidade correta que ficou. Eu acho que treinar, treinamento pra isso ele até teria. Mas assim, é... Sabe quando... Assim, quando a gente aperta o botão vermelho gravar, por mais treinado que você esteja, começa a dar aquela, sabe? Puta, deu uma erradinha, deu uma deslizada numa nota ali, vai lá, grava de novo, põe de novo. Começa de novo. Então, o negócio que de repente você tá mais que careca de fazer e sabe fazer e consegue fazer de boa, na hora que aperta o botão vermelho dá uma, né? Daquela tremida. Então, como ele estava com o tempo muito apertado, então eu falei assim, olha, vou fazer isso mais devagar, vou fazer isso dessa forma, que é o famoso play safe, sabe? E o efeito também foi fantástico, né? Porque esse piano aqui, cara, isso aqui é barra. Isso aqui é uma coisa barroca, isso aqui é bar total, os contracantos... Totalmente barroco. Se você não ouvir a mão direita... Então, assim, junto com a mão direita, fazendo de contraponto, é bar total, gente. É bem barroco, você lembrou bem, é totalmente barroco. Então, assim, foi... Eu acho que o In My Life ela é perfeita por ter, vamos dizer assim, a letra do John, tem as harmonias vocais, John, Paul e George, a genialidade do Ringo em fazer uma coisa tão simples na batera, mas graças a Deus... Linda! Aquilo que ele fez. É lindo, é lindo. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem lá o Greg Bisonetti, que é um excelente baterista, tem outros também mostrando assim, imagina In My Life, começando In My Life, né? E outro baterista virtuoso qualquer, querendo mostrar que é um puta batera, cara, acabou a música. Então, o Ringo soube aonde tocar, faz... E a hora, a hora de tirar tudo e ficar só o prato. On this place, tem... Tem, 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 sabe? Tipo assim, pontuando momentos. Então, aqui eu gostaria de tirar esses 15 segundos pra falar assim, grande Sir Ringo Starr, muito obrigado por você ter tornado essa faixa, sabe, maravilhosa em saber colocar a nota certa no lugar certo. O Ringo... É uma hora de... Não é a quantidade de notas, mas são as notas certas nos lugares certos, sabe? Tocada da forma certa, tanto que a caixa, tem hora que ele toca com a técnica do rim shot. O que é o rim shot? É quando o cara vai pegar meio no ar, meio no meio da caixa, ou só no meio da caixa, tum, que ele dá o efeito meio... Tá, tum, 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 né? Aquele efeito que ele dá ali. Então, assim, genial. Todos eles foram geniais, inclusive o George Martin. A letra, todo mundo sabe aqui que me acompanha que eu não manjo muito de inglês, é uma das minhas maiores frustrações é não saber tocar violão e não falar inglês fluentemente, mas falam que na construção da língua inglesa ela é uma obra-prima, é uma poesia bem construída, linda, linda, linda. Eu queria rapidamente falar para quem não conhece essa letra, que também não manja inglês como eu, que a letra fala sobre passado, sobre reflexões, é uma letra muito íntima do Leno, ele fala, a música se chama Em Minha Vida e ele fala Há lugares dos quais vou me lembrar por toda a minha vida embora alguns tenham mudado alguns para sempre não para melhor alguns já nem existem e outros permanecem todos esses lugares tiveram meus momentos seus momentos eu estou lendo mal pra cacete porque eu estou emocionado com amantes e amigos ainda posso me lembrar alguns estão mortos e outros ainda vivem na minha vida eu amei todos eles mas de todos esses amigos e amores não há ninguém que se compare a você e essas memórias perdem o sentido quando eu penso no amor como uma coisa nova embora eu saiba que nunca vou perder o afeto por pessoas e coisas que vieram antes eu sei que com frequência eu vou parar e pensar sobre elas na minha vida eu te amo mais embora eu saiba que nunca vou perder o afeto por pessoas e coisas que vieram antes eu sei que com frequência eu vou parar pra pensar sobre elas na minha vida eu te amo mais é muito muito lindo é muito bonito e a gente traz ela agora eu vou acabar a live agora não quero mais saber de outros e a gente traz ela principalmente do físico que a gente está vivendo pandemia de tanta coisa 500 mil mortos que poderiam ter sido evitados grande parte deles se a gente tivesse vacina então assim e o quanto a gente poderia até refletir um pouco pra gente a gente que está aqui a gente que ficou e que vai ficar o quanto a gente realmente está fazendo nossa parte pra ser um pouquinho melhor ou não sabe sim porque eu perdi acho que todo mundo deve ter perdido alguém muito querido né e nesse momento a gente para e fala assim caramba como que foi a última vez que eu falei com essa pessoa o que eu falei pra ela como que eu agi com ela né então eu acho que essa é uma das músicas assim que mais me toca também e vamos falar a real foi feita por um cara que tinha 25 anos de idade só na época exatamente exatamente a gente está mais velho hoje hoje a gente até entende e sente o quão profundo é essa letra quanto mais velho a gente fica mais a gente fica mais ela faz sentido né mais saudosista mas ao mesmo tempo a gente percebe a gente amadurece e vai percebendo o quanto essas coisas são mais profundas né é e eu acho que Sal eu acho que vale a pena você fazer igual o Sean Connery e recitar ela no final em inglês pra analisar com ela viu pra todo mundo ir embora eu vou eu vou fazer eu vou fazer não não vou fazer vamos lá Patrick o clima tá lindo tá ótimo mas eu vou colocar uma polêmica aí que é o seguinte essa música ela é responsável por ser a maior polêmica dos Beatles entre John e Paul porque na famosa entrevista que é a que eu mais gosto do John na Playboy o John fala assim que a música é dele e o Paul ajudou só na melodia algum tempo depois o Paul chega e fala assim não não foi nada disso o John chegou com uma parte da música que nem era música era mais um poema eu sentei no piano e fiz a música então tem até estudos na internet sobre isso cientistas fizeram a de quem é a composição assim aí eu acho que é do John eu acho que o Paul meio que se enganou mas assim eu não sei porque o Paul mentiria nessa canção isso é muito complexo da gente analisar mas isso assim não acho que seja tão relevante pela obra eu acho que a letra não assim vale como curiosidade legal você ter trazido isso eu sei dessa polêmica e tudo no antólogo o Paul também fala um pouco isso não sei se no vídeo ou no livro mas assim a música é linda é maravilhosa por todos os méritos que a gente já elencou aqui e tudo mas ela nada seria sem essa letra e a letra é John Lennon puro não é isso não tem dúvida eu acho que quem conhece um pouco de Beatles saca que isso é a cara do Lennon essa letra é a cara do Lennon mas assim eu acho que o Paul não teria motivo eu concordo com você de mentir talvez ele tenha contribuído mais sim Patrick eu acho eu acho e às vezes a memória atrai viu o que que foi? desculpa curtou às vezes a memória atrai porque é coisa de tanto tempo atrás quantas vezes a gente acaba na nossa cabeça contando coisas que aconteceram de forma diferente mas na nossa cabeça a gente lembra daquele jeito por exemplo essa live aqui tá gravada daqui a alguns anos eu vou me lembrar de um jeito o Patrick vai lembrar de outro você vai lembrar de outro mas a gente tem um registro se a gente não tivesse um registro talvez a gente falasse coisas totalmente diferentes e falasse assim nossa mas não foi isso que eu falei mas não foi isso que aconteceu cada um lembra do jeito que sente eu acho estranho pelo fato do Paul ser tão contundente nisso mas assim Saul você que gosta da letra dessa música você preferir a letra dela ou a de In My Life dela de In My Life eu acho que a letra de In My Life é bonita é realmente também um hino pacifista e tudo imagina se no mundo não houvesse fronteiras nem religião eu acho maravilhosa a letra mas a In My Life me bate mais profundamente eu me identifico mais eu acho mais bonita vamos dizer assim para não a polêmica é uma das músicas para mim como eu falei que é a música é a música mais bonita dos Beatles eu acho que cada um como o Fábio lembrou ali a bateria do Ringo a música não seria a mesma sem o o cravo que não é cravo do Martin sem o George sem a contribuição do Paul independente de de quanto foi entendeu eu acho que é uma música dos Beatles né isso que é ótimo e é uma música linda assim é dos Beatles claro que é legal eu não estou falando isso para você não trazer essas informações Patrick eu acho que isso engrandece e e e e torna as lives diferentes são essas curiosidades essas coisas é é mas para mim essa música essa música é tão que poderia ter sido feito pelo Mal Evans e o Mal Evans chegaram a galera se enganou quem fez essa porra fui eu que eu ia continuar achando ela linda sabe e tem outra coisa fica o convite para o pessoal aqui que não assistiu a nossa live sobre a discografia do Lennon tem momentos que a gente fala sobre a a música Imagine né então vale a pena o pessoal vai lá conferir também essa parte que foi bem bacana foi mas eu acho que assim o Imagine ela é uma música vamos dizer assim que ela está de uma forma dele falando para o mundo em My Life é uma coisa vamos dizer assim da percepção do mundo para dentro dele é uma introspecção é uma coisa bem mais íntima é uma coisa pessoal eu acho que isso que a gente se identifica porque é uma coisa que acontece de forma individual um a um e o Imagine é uma coisa coletiva né é um exercício de imaginação em My Life não em My Life é uma coisa que todo mundo passa é é cara até nego nego não gosta né geralmente defenestram a versão da Rita ali até a versão dela eu acho eu acho bonita ali foi boa eu acho que ela foi feliz na versão tem uma versão do Ed Sheeran também que é muito bonita eu gosto mais violão ah sim muito bonito e a versão com o Sean Connery declamando é é o Sean Connery né cara o 007 só isso fazer o que é o Sean né é caraca eu sabia que a gente ia perder mais tempo aqui no wait vamos lá é ok também é uma sobra do help sabia é uma sobra do help né é até o grito né help na verdade na verdade eles não fizeram muita coisa a gravação a base dela instrumental vocal tudo é original lá de junho de 65 mas assim o que eles acrescentaram para o Rubber Sofa é mais a parte de percussão né os chocalhos as panderolas as dobras de voz que ainda ainda não estavam né tanto que você percebe que a guitarra do 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 George é na mesma vibe do I Need You com o pedal né com aquela que ele usa no Yes It Is também e tudo então é ainda na vibe do help adivinha para quem que é essa música Raimundo Nonato Raimundo Nonato para a Jane Asch John John falou que ele não contribui em nada com a canção que é 100% do Paul eu gosto eu acho bem legal também eu gosto muito e veio pra mim a segunda música do Harrison que eu prefiro do que a primeira não que eu não goste da primeira mas eu gosto mais dessa If I Need Some One eu gosto muito acho é das melhores assim do álbum Harrison mostrando estar amadurecendo e tudo como compositor como letrista eu acho uma das melhores do George gosto muito dela gosto dela de todos os jeitos gosto dela no estúdio no disco gosto dela ao vivo na época dos Beatles gosto dela ao vivo com o George gosto dela com o Eric Clapton eu gosto dela de todas as maneiras eu acho um musicão eu acho empolgante ao mesmo tempo a letra empolgante pra quem tá ouvindo mas ao mesmo tempo a letra é linda é o George Harrison botando carimbo de bom compositor nessa canção e ele toca Rickenbacker de 12 né nessa isso ele traz de volta que praticamente ele não usou no Help sim e ele traz de volta é mas eu não sei se é a mesma que ele usou em 64 ou se já é um outro modelo mas é o mesmo instrumento você tá falando mas é uma Rick de 12 mas é uma Rick de 12 com certeza marca registrada do George até naquele momento ali também você gosta dessa faixa? opa maravilhosa eu acho que assim e também é uma música vamos dizer assim é uma música de amor? é mas não é no esquema tradicional eu te amo você me ama e né ele tá numa vibe meio assim olha se eu precisar de alguém né tamo tamo aqui é não aquilo que a gente tá falando demonstra um amadurecimento já deu o George tava com quantos anos aqui? 23? não o George é de 43 então ele tá com 22 ainda 22 porra tu vê cara com 22 anos eu não sabia nem azarar as pessoas na rua imagina compor uma música que nem o Inferno e o Samoa é sensacional sensacional e aí vem a última faixa Run For Your Life Ah e o Fennett e o Samoa eu acho que essa aí é a principal influência do Byrds hein sim 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 bem lembrado acho que o Byrds puxou dali e gerou toda a sonoridade Byrds que a gente conhece ali porque a guitarra de 12 que os Byrds usam tudo bem ah eles já ouviram no Hard Day's Night mas o estilo de de da é eu concordo com você bem lembrado bem lembrado aí vem uma música que você falou que foi a primeira gravada a ser gravada que me lembra muito também o repertório que se encaixaria mais no repertório do Help ela foi retirada a partir de um verso da canção Baby Let's Play House que o Elvis Presley gravou e diz né prefiro ter você morta a te ver com outro homem a letra destila ameaças a uma garota e nos anos 70 mesmo o John Lennon já se arrependeria de ter feito ela isso pra isso vai ao encontro não de encontro que é o contrário das pessoas que falam que o Leandro era cuzão que batia em mulher não sei o que ele faz uma música dessa que era totalmente aceitável com muitas aspas aí na época sociedade machista como é até agora na época ninguém falou nada sobre ela e tudo ela passou mas nos anos 70 mesmo ali a gente tá falando que 5, 6, 7 anos depois ele já falava que se arrependia de ter feito ela por conta desses versos o que é um conhecimento faz com o homem né cara é bem isso eu gosto da música tá eu acho que ela distor um pouco do álbum também mas eu gosto da canção mas a letra claro que eu não concordo né mas ali eu acho que foi como o próprio John falou assim tipo eles estavam que hora que eles iam parar pra compor porque eles estavam eles gravaram o Help fizeram o filme saíram de turnê turnê nos Estados Unidos televisão eles tiveram o mês de setembro entre aspas de folga pra compor o disco pra começo de outubro já tá gravando entendeu então assim é um absurdo na verdade não é ele ter uma música como o Run For Your Life é um absurdo nesse frenesi que eles estavam eles conseguirem terem feito In My Life Nowhere Man If I Need It Some One claro Michel esse que é um absurdo os caras ter conseguido em pouco tempo sair dessas pérolas maravilhosas porque o Run For Your Life na verdade assim o John pegou ele fala mesmo eu peguei esse trecho da música do Elvis como um gancho e desentendou essa ideia mas ele mesmo eu nem acredito que ele pensasse nessa letra como algo que ele acreditasse que ele pensasse naquilo entendeu ele só pegou uma inspiração e foi embora por isso aqui pra ter material né e tanto que foi a primeira a ser gravada né sim eu acho que nem eles acreditavam que eles fossem de repente desabrochar e aparecer todas essas coisas maravilhosas ali em tão pouquíssimo tempo é e aquilo que eu falei na época era aceitável né embora condenável em qualquer época da nossa existência mas na época não causou estardalhaço não causou cancelamento não causou nada né as pessoas achavam ok aquilo e ó Saul assim uma coisa que a gente tem que falar e sempre que tiver oportunidade de falar aqui no seu canal não que o pessoal tem uma inteligência e é um pessoal legal mas assim o John ele não batia em mulher isso é uma mentira ele fez isso uma vez e um tapa ele foi errado lógico eu não vou passar pano pra ele claro ele foi errado adolescente né é claro adolescente ele machucou de outra forma ele ficou com uma mulher na frente de todo mundo e a Yoko vendo é transou com uma gorilha foi pro quarto transou todo mundo ouvindo na frente todo mundo tadinha da Yoko o Nixon foi eleito reeleito presidente né então é muito importante a gente falar quando vocês ouvirem ah o John batia em mulher isso é mentira 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 fake news é me perguntaram aqui se eu prefiro a D&D Life ou In My Life cara D&D Life como construção artística inovação bababá é superior pronto mas eu prefiro In My Life pelo lance da introspecção é isso ela me bate mais e tal agora é inegável que a D&D Life realmente é uma música do outro mundo assim sabe a Rita que fala que eles eram quatro ETs que vieram aqui fizeram as obras e cara é foda galera eu acho mais algum comentário sobre o álbum sobre o disco sobre as faixas é eu tenho uma uma recomendação pra fazer assim faça faça que primeiro esse disco ele foi remixado em estéreo em 87 junto com o Help pra sair em CD pelo George Martin só que assim ele manteve a característica de um estéreo que eu não gosto que eles eu não sei porque esse disco foi remixado em estéreo no modelo antigo de vozes de um lado e instrumental do outro como se fosse o primeiro disco só que eles já estavam gravando em quatro canais não haveria necessidade de fazer esse estéreo desse jeito não sei se foi a correria pro mercado na época eles poderiam ter feito uma mixagem em quatro canais já igual já tava sendo feito no Help no Beatles 4C teria sido mais adequado então assim ouça em mono ouça em mono porque o estéreo não tem nada demais assim sabe são poucas diferenças ali que nem eu falei do Atgozón de uma guitarra aqui e outra ali um instrumentozinho aqui e tal então assim pra ter o som cheio o som gostoso ouvir ou põe o disco estéreo e aperta o botão mono do aparelho de som se for possível quem tiver ouça em mono uma curiosidade que o Fábio falou no início ali aqui no Brasil respeitou a capa o título e a ordem das faixas saiu em mono né mas como tudo no Brasil acaba dando merda nos anos 70 eles pegaram e fizeram um fake estéreo e lançaram o disco que é inaudível quem já teve a infelicidade de ouvir sabe o que eu tô falando é péssimo né aí depois e esse disco só tem duas versões em CD né a dos anos 80 que é ruimzinha e a de 2009 e em 2009 saiu a mesma mixagem de 87 viu ah é a mesma é o mesmo remix só melhorado melhorou remasterizou e o estéreo original de 65 saiu no box como extra do box mono então quem tem o CD do box em mono vai a hora que acaba a versão mono vem como extra lá a versão estéreo original de 65 tá e outra curiosidade que é o seguinte eu tive banda cover dos Beatles na década passada é não retrasada já estamos em 2021 né entre 2003 e 2008 2009 mais ou menos eu tive uma banda cover aqui em Bauru que chamava Robert Soul tá eu sei que agora tem uma outra banda em outra cidade aí também que chama Robert Soul também mas eu tive uma banda cover chamada Robert Soul tem algumas dessas gravações no meu canal quem quiser procurar Fábio Lima é muito instrumentista tem lá algumas coisas da época lá que a gente gravou umas demos e já vou dizer também deixa eu fazer a propaganda já pra quarta-feira que a gente vai falar do Pet Sounds que o ano passado eu com alguns amigos a gente fez uma collab né assim eu aqui em Bauru mais um outro percussionista de Bauru mais um amigo que tá em Portugal um outro que tá em Belém do Pará e a gente fez uma versão de God Only Knows do Pet Sounds também fica a dica aí também quem quiser conferir eu já conferi já pra ver a propaganda pra quarta-feira eu já conferi e recomendo ficou boa demais demais parabéns ficou muito foda ficou muito bom Patrick ó eu vou fazer um uma indicação nem eu nem comentei com vocês hoje sobre essa indicação que eu vou fazer mas foi aleatório não é nada a ver ao Robert Soul não eu vou indicar o Fábio o canal do Fábio eu tava vendo hoje eu já vi quase todos mas eu tava vendo hoje o Fábio tocar ao vivo com a banda dele e assim gente eu não preciso de falar Fábio eu tô puxando o saco o Fábio é bom pra caramba então é bom coloquem no YouTube o Fábio tocando vocês vão ver canal Fábio como é que é? Multistrultista isso tem uma versão dele de coming up que é sensacional não vale muito a pena a banda toda manda muito eu fiquei amigo do Fábio por ser fã assim como eu fiquei amigo do Sal por ser fã dele também então gente assistam o Fábio ao vivo que vale muito a pena mas eu não canto porra nenhuma e não toco nada mas você eu não sei o que o Patrick viu em mim são meus olhos azuis se eu fosse mulher já sabe muito bom galera eu anotei um monte de coisa que eu falei aqui a Rolling Stones elegeu o álbum como o quinto melhor álbum em 2012 ele também é considerado o disco da maconha embora os Beatles tenha composto às vezes em estados alterados da percepção eles nunca gravavam utilizando drogas assim eles levavam o ofício deles muito a sério e não gravavam sob efeito nenhum de entorpecente eu acho que o Rubber Soul dá o tom do que estava por vir ali no Revolver o Harrison acho que no Antology fala que para ele ele não vê muita diferença entre o Revolver e o Rubber Soul poderia ser um álbum duplo seria mais seria melhor que o álbum branco se fosse um álbum duplo o Revolver e o Rubber Soul mas eu não acho mas eu já não acho que eles são tão não eu também não eu também não o Harrison fala isso mas até no som é diferente eu acho que sim ele traça ele dá o tom do que a gente poderia assim não se espantem quando vocês ouvirem o Revolver porque olha só o que a gente já está fazendo aqui meio nessa pegada mas por exemplo a minha música favorita do próximo disco do Revolver é A Moura Sleeping e eu não imagino ela no Rubber Soul não é não no Rubber Soul não eu não imagino o Tomorrow Never Knows no Rubber Soul verdade sim a gente já falou no início também dos dois singles We Can Work It Out que fala também e é uma daquelas fusões um trecho de uma música do Paul com um trecho de uma música do Leon que eles pegam e juntam é o que o Paul sempre fala que nem no Getting Better o lado otimista do Paul e o lado negativo do John e esse contraponto que é fantástico e eu gosto do trecho a gente não pode esquecer do Steve Wonder cantando essa música que é tão bom quanto maravilhoso maravilhoso bem lembrado maravilhoso eu gosto do trecho da letra que o Lennon fala qualquer coisa sobre para que perdeu tempo a vida é muito curta a vida é muito curta a vida é muito curta e não há muito tempo a brigar a brigar e tal não vamos brigar Lulo Santos no disco normal ele tem um trecho parecido na música brigas ele fala não vale a pena gastar o tempo de se amar com brigas eu gosto disso também e me remete a esse trecho do Lennon life is very short there is no time for fun in this fight my friend é muito bom os Beatles estavam fartos daquelas obrigações televisivas e tal e iniciam a criação os proto-videoclipes ou os videoclipes com essas duas faixas que eles mandam para no lugar deles tem um programa bem legal dos dois de John e Paul são o John e o Paul apresentando e vários artistas cantando algumas músicas tem um clipe de Day Tripper que é bem legal que é o que apareceu no DVD One tá no YouTube fácil também de achar mas o clipe que o Saul tá falando que é assim a ideia de fazer eles não irem no programa eles não irem no programa tipo assim não vou mandar o clipe foi em novembro de 65 quem dirigiu vocês sabem quem foi o diretor desses clipes não Michael Lynch sem rock ó que depois iria trabalhar com eles lá no no let it be no let it be e foi ele que dirige era o Michael Lynch no let it be que eles fizeram os clipes não We Can Work It Out Day Trip mas fizeram também retroativos para para o help e para o Ticket to Ride também nessa mesma fizeram tudo junto os clipes dessa aí em preto e branco né agora eu quero que vocês eu quero que vocês me respondam para a gente encerrar porque foi gravado nessa mesma época e a gente só veio eu só vinha conhecer no anthology a Twelve Bar Blues original original não escuto escutei quando eu comprei o anthology na época mas a mim não diz muita coisa não é aquela não é aquela faixa porra tu afins vão escutar o Twelve Bar Blues original não é uma boa música não é uma instrumental é mas assim não é uma instrumental inspirada isso que eu quero dizer não eu não gosto muito de músicas instrumentais não então a minha eu já amo né porque por exemplo no Yellow Submarine na cabana eu desligo o Neto está dizendo aqui quero agradecer o Neto e agradecer a todos que passaram por aqui hoje eu dei eu precisava acabar no horário já passei 10 minutos é por isso que eu não li tanto os comentários mas fiz questão de botar o máximo que eu pude que eu pude aqui na tela né mas eu tentei dar uma otimizada até uma forma de ficar mais mais dinâmico também a live tudo a gente não interromper tanto mas eu quero agradecer o Neto que falou ali essas lives futuramente serão fontes de pesquisa sobre os Fab sobre os Beatles para novas gerações essa é a ideia nossa humilde contribuição né meninos para para que seja realmente assim uma fonte de pesquisa e tudo porque é uma banda que a gente sempre fala a gente ama a gente conhece um pouco e gosta de falar sobre isso mostrar para as novas pessoas para as novas gerações e tudo né e o importante é o que eu sempre digo quando alguém fala nossa como é que você sabe isso eu falo gente qualquer pessoa pode saber isso é só a gente sabe a gente sabe porque eu nem estudo cara a gente gosta a gente sabe porque gosta muito né eu acho que é mais por aí porque eu estudo porque porque matemática eu estudava e não aprendia eu estudo porque eu gosto tem gente que conhece as músicas mas não sabe das histórias eu gosto de saber das histórias também é esse o lance de eu falar que eu estudo qualquer pessoa pode é uma conversa tipo eu entendi estava só brincando contigo eu vou deixar uma última recomendação para o pessoal é assim a gente tem disponível hoje a versão americana em cd não sei se está no spotify também talvez esteja mas assim ouçam a versão inglesa e ouçam também a versão americana embora a versão americana não tenha sido a intenção artística dos Beatles mas ela ela também flui de uma forma muito bacana né no contexto folk então assim uma não substitui a outra né mas ambas são embora a maioria das músicas sejam as mesmas mas é incrível como flui diferente né então vale a pena conferir dos dois jeitos de ambas as formas Rubber Soul neles é isso aí Fábio estou pedindo para você depois deixar ali nos comentários o link para o seu canal o Flávio não conseguiu entrar algumas pessoas não conseguiram acessar mandar um beijo para mim aqui minha amiga lá de BH Aninha valeu a dica Guilherme Flávio William Júnior Neto a galera toda Márcio Guilherme Carlos enfim todos não vou conseguir falar o nome de todos aqui muito obrigado pelo carinho de vocês quem curtiu só quem curtiu realmente e puder dar curtida lá no vídeo porque eu vi aqui que a gente teve em torno de 70 pessoas assistindo simultaneamente tinham 30 curtidas só mas talvez essas 40 pessoas estivessem assistindo por que não gostam de si mesmas estavam detestando o vídeo sim vou ver essa porta afinal mas não vou curtir porque eu acho uma bosta pode crer é mas eu estou brincando eu estou brincando é muito bom cara se você não gostou deixa o seu dislike também é importante para mim porque é uma forma da gente melhorar ver o que a gente pode adaptar e tal e o youtube entende que é um é um vídeo relevante assim né que tem pessoas que gostam e que desgostam o Oswaldo Montenegro que falava isso você só será bom realmente quando alguém falar mal e alguém falar bem do seu trabalho enquanto só tiverem falando mal não dê bola enquanto só tiver falando bem desconfia então assim quando você estiver dividindo opiniões então é isso eu fico muito eu fico muito feliz pela galera que acompanha aqui o canal como o Marcos a Ana o Flávio toda a live que a gente faz eles estão aqui presentes as outras lives que eu faço na quarta-feira vai estar eu o Fábio Lima e o Romero Carvalho que também sabe um monte né o Patrick a gente nem convidou porque ele não gosta do Pet Sounds daí fica fica para uma próxima e meninos Fábio deixa mais uma vez o seu canal o Patrick deixa o seu canal também e eu quero mandar um beijo para todos ouçam Beatles e fora Bolsonaro é que eu tive problema né no mês passado teve uma invasão hacker no meu canal né então isso prejudicou eu tive para poder conseguir resgatar o canal até na pesquisa própria no YouTube ficou muito tempo sem estar aparecendo na pesquisa aparecia com o nome do hacker enfim mas eu acho que agora deu uma normalizada tudo isso aí o pessoal que quiser procurar pode digitar assim Fábio Lima multi-instrumentista é para aparecer é para aparecer de cara se não aparecer de qualquer forma depois eu venho aqui nos comentários eu deixo o link aqui né então dá essa força para a gente lá vai ser acho que vocês vão curtir porque é um canal que eu fiz para ser um portfólio online na verdade de vários trabalhos que eu já participei vai ter coisas de outros cantores trabalhos que eu produzi músicas que eu algumas composições não tem muitas composições eu vou lançar em breve também já vou antecipar aí para vocês até o final do ano quem sabe né mas assim então músicas de bandas que eu toquei enfim tem bastante coisa lá né que eu acho que vocês vão curtir e Patrick agora com você seu canal Patrick travou eu estou querendo não estamos de olho em você pois no último vídeo você falou que o Robert Soro diz que você menos ouve não muito pelo contrário você estava ouvindo errado você estava ouvindo errado mas fala aí que eu preciso jantar deixa o seu é isso aí canal vintage e é isso até a semana que vem então o revólver né que não é a arma tá é do verbo remexer isso revirar revolver então beijos para quem é de beijos abraço para quem é de abraços e fora Bolsonaro valeu e aí e aí